Começo por perguntar-te, eu já não sei onde é que foi, se foi numa entrevista que... Ah, apesar de terias falado a primeira vez que nós estivemos juntos, pode ser interessante. Pode ser interessante, também já podemos... É que eu acho que nós íamos, podíamos, mas acho que é tão engraçado a última vez que nós estivemos juntos. É engraçado. Como a minha vida, se não fosses tu, houve... Então, vamos começar por aí, começamos por aí. Atenção, quero deixar isto bem claro, se não fosses tu, a minha vida não tinha dado a volta que foi, mas não tinha, porque, tipo, ok, foi na Feira do Livre, no verão, há 3 anos, mais ou menos... Um ano, um ano antes da pandemia... Um ano antes da pandemia, exatamente. Que nós decidimos, tu estavas cá em Lisboa, de repente uma raridade, e dizes, não sei o quê... Dizes, ah pá, então vamos combinar um café, não sei o quê... Então, ah pá, está aí a Feira do Livre, portanto, dá-me uma volta na Feira do Livre, cueste muitos livros, e gosto muito dos livros... Tipo, pá, está bem, eu vou comer um gelado, dá-me a comprar a Leila, eu vou comer um gelado... E pronto, e de repente, sentámos na relva a conversar, a conversa em dia, e pronto, e passa, tipo, o que vem a ser, e é atualmente o meu chefe, passou o Ricardo, era o Espereira, para quem não está a pá, e passou o Ricardo, ao pé de nós, e diz, tipo, pá... E apresentou-se, e, olá, eu sou o Ricardo, e não sei o quê, tipo, Cátia, pois, já vi umas coisas tuas, e não sei o quê, e quis-me só vir aqui apresentar... Pá, e eu, e estavas tu e eu na relva, eu deitada na relva, e eu, de repente, para não querer parecer groupie, eu nem olhei para ti, não vi como é que tu estavas, e eu, para não parecer groupie... Tipo, nem sequer me levantei, porque na real, então, tudo bem, pô, está aí, estamos aqui, estamos aqui... E, tipo, a querer parecer super cool, do género, eu não estou nada impressionada com o que está a acontecer, isto é, tipo, uma quarta-feira banal, e pronto, e depois disso, pá, eu, depois disso, pronto, apresentou-se, diz-a quê, foi-se embora, pá, e lembro-me, nós temos de ficar, tipo, assim, tipo, que cena, tipo, que cena, tipo, que cena, que acabou aqui de acontecer, e depois isso veio a mudar a minha vida, porque, depois disso, pá, eu tive perfeita noção, que foi, tipo, meio do aspecto, e depois, tipo, entrei em contato com ele, mandei um e-mail a dizer, opá, olha, é só para dizer, tipo, pronto, nós conhecemos naquela coisa, pronto, eu só queria dizer que não sou uma duas-peg, pronto, eu sei que se calhar isto, é um pouco deprimente o que eu estou aqui a fazer, mandar um e-mail, mas pronto, e pronto, e depois começou aí, e depois falámos, e não sei o quê, e depois na altura, quando foi, quando eu decidi fazer este projeto, e avançar, na altura de escolher a equipe, ele lembrou-se, portanto, mudou claramente a minha vida a última vez que eu estive contigo, portanto, eu estou à espera de estar contigo novamente, para ver o que acontece, sim, para ver o que acontece, Ok, temos de combinar isso A próxima vez que tu vieres cá acima, porque é difícil agora ir lá abaixo, alguma coisa vai acontecer É só a pandemia acabar, é só esperar mais 10 anos, e reunimos Exato Estava a ver se me lembrava, estava a Ana, que é uma amiga tua Ah, pois é, exatamente, estava uma amiga tua E, para dar mais detalhes, a banca da tinta da China estava a uns metros, é por isso que o encontraste, isto tem tudo uma razão de ser Nós não nos sentámos ali, por causa disso, isso é que nós, verdade, nós olhámos e vimos Ah, até estava muita gente a pedir autógrafo, estava a ser a assinatura, não é? Mas nós sentámos ali Sentámos porque era o melhor sítio, os outros sítios estavam todos ocupados, sentámos ali Mas se nos tivéssemos sentados de outro lado, não te terias cruzado com ele Mesmo, se não fosse esse dia, pá, eu ainda hoje devia estar a trabalhar no canal Q Ser a única pessoa, estás a ver? Ser resistente Estaria lá, de certeza Eu lembro-me de ter gostado mesmo muito de conversar, perdemos horas Eu lembro-me naquela vez, disseste algo como isto É, pá, não te deixem muito falar, mas eu também senti que naquele dia estavas a precisar muito falar Pois, eu falo muito, tive Covid, imagina, tive Covid, tive 10 dias fechada em casa Repara, eu estou aqui, saí, tive alta há poucos dias, eu estou aqui, não me calo Tipo, eu estou sempre a falar, até bem a cabeça às vezes, eu devo falar Porque eu falo, 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 falo Vê uma pessoa lá longe, começam a correr, pá, vê se conseguem conversar Sim, e vê-te conversa Vê-te conversa, tipo, ah, o que é que não sei o que é Tipo, e começo a falar às vezes de assunto, puxo assunto E às vezes as pessoas olham na conversa e continuam ali Mas, e noto que estou a falar mais rápido Como tenho esta coisa de conversar, estou a mais coisa Falo muito rápido Será que estás a tentar compensar o tempo que perdeste? Pá, talvez, porque pá, foram 10 dias Os 4 primeiros dias de Covid sempre foram muito complicados E depois... Necessitas de pessoas? Já necessitavas antes? Eu sempre necessitei de pessoas, sempre Ah, ok E ainda por cima sou muito toque e sou muito abraço Sempre a abraçar, sempre preciso é muito de pessoas E o Covid, não que as pessoas não contactassem comigo E mensagens, tentem ligar, mas eu não Pá, não tive mesmo vontade nenhuma Foi assim, sabes, foram 10 dias assim Complicados Os dias depois do pico dos sintomas melhorou Mas sinto mais a vontade de estar com pessoas Mesmo agora, tipo, aceitei fazer um freelancing Que era uma coisa que já não fazia há muito tempo E estou com outros trabalhos Mas decidi aceitar este freelancing Porque são poucas pessoas É uma agência publicidade com poucas pessoas Mas só o facto de estar com pessoas E conversar Ou pelo menos o espaço ser ocupado Por mais do que eu e uma gata Faz-me falta Faz-me falta Tenho saudades de Como toda a gente, na verdade, não é? Deve ter E as sequelas permanecem? O olfato e o paladar ainda não estão a 100% Canso-me imenso Tipo, mas está muito melhor Tipo, quando estive em casa Imagina, só de estar em pé Por exemplo, ir à janela Se estava mais, tipo, de minuto e meio Tipo, já te sentes Começas a suar do bigol Sentes mesmo, tipo, é cansado Sentes, tipo, desconfortável Queres de sentar e não sei o quê E ainda estou a recuperar um bocadinho disso Canso-me com bastante facilidade Mas, pronto, pá Há pessoas que passados Sei lá, sete meses Ainda não têm paladar Portanto, eu sou uma privilegiada Sem dúvida Parece que não é nada Mas eu acho que é o suficiente Para pormos tudo em casa Imaginando essa situação extrema De que o paladar não voltava É o que eu estou a dizer Pá, tudo para comer Imagina Era do carácio Eu comia qualquer, sabes Quando não tens gosto Assim, eu acho que, tipo Perderes o sentido O tipo, o cheiro e o paladar Uma coisa que é tão importante Como é para mim Comer e desenhar Que é uma coisa que eu tenho Tenho me dedicado Muito, bastante À cena da cozinha E aprender a cozinha E aprender coisas novas E não sei o quê Eu pensava muito nisso Que é Ok, eu agora Estou a dedicar-me mais à cozinha E a aprender E fui para uma escola E não sei o quê E agora quer fazer o outro nível Pá, e se isto não E tenho planos, estás a ver Que tenho Quero fazer coisas nesse sentido E se isto não melhora Pá, eu acho que Por acaso é engraçado Tipo, é um dos sentidos Nunca há histórias, não é? De pessoas que perdem Perdem estes dois, não é? Eu estou a pensar Se for um chefe Está lixado Está lixado E o do paladar Para verificar se está bom Não tem Então, repara Eu tinha Os meus pais trouxeram-me sacos de comida Frango, essas coisas Pá, e eu Imagina passar três dias Estava no frigorífico Até porque não me conseguia Arrastar para cozinhar Eu tive que andar tudo fora Porque não me cheirava a nada Eu estava a comer aquilo Imagina que eu estava a comer aquilo estragado Estás a ver? Tipo, não Não te cheira a nada Não te sabe a nada Não nada Então, quando eu senti O primeiro golo de café Não sentes Mas sentes qualquer coisa É tipo Pá, foi uma alegria Foi uma alegria imensa Mais do que quando As dores Quando as dores passaram Mas quando senti Foi tipo Pá, porque depois metes-te na net Começas a pesquisar E veres tipo Nos Estados Unidos Há uma mulher que há nove meses Que não tem paladar E pensas tipo Claro que isto não vai acontecer a mim Claro que isto não vai acontecer a mim Infelizmente Pronto, infelizmente As coisas estão melhorando Eu não estou a 100% Mas estão Eu a nível de sintomas Deixei de ver logo no início Quando vi Alguém cujos sintomas Era ver tigres Isso é da febre Sim, sim Uns problemas a nível Do foro mental E acho que são persistentes Eu quando pensei Bom, se calhar é melhor Não ligar mais Chega a um ponto A melhor coisa a fazeres É não ver Exato Mas isto tipo O que mais me assustou Neste processo Quando, pronto O primeiro foi perder os sentidos No sentido de Ok, mesmo que eu recupere Isto é muito alixado Pronto, há casos de isto Demorava bastante tempo O que mais me entristeceu Foi Eu quando descobri Que estava positiva Bem, foi uma história Do caraças Porque basicamente Isto não interessa para nada Mas não interessa Porque foi por carolice Porque me mandaram Na saúde 24 Disseram-me que era tipo Um ataque de remita alérgica E que eu não E portanto Que eu podia fazer A minha vida normal Só que o ataque Conheço do teu corpo Sabes-me Pá, as duas de cabeça Não é Não sei o que Pronto Depois fui fazer Um teste à farmácia E quando eu percebi Que estava positivo E nos dias a seguir Quando eu senti os sintomas A piorar É assustador Porque estás sozinho E é uma doença Que estás sozinho E vais ficar sozinho Se eu piorasse Não é Eu tinha que ligar Para os bombeiros Dizer que tem Covid Pronto E eles se traziam E não sei o que E vinham buscar E eu ficava sempre isolado E foi essa cena do isolamento De Eu não vou estar com mais ninguém Se eu pior Tipo Eu não vejo mais ninguém Eu não estou com mais ninguém Porque ninguém me vai visitar Eu não falo com mais Sentes tipo um isolamento Deve ser difícil Para as pessoas Que fazem acompanhados Não é Que tem alguém em casa Que também tem Que seja diferente Mas Quando tu estás sozinho E pensas Se eu piorar Eu vou ter que continuar sozinha Epá E imagina os casos Infelizmente trágicos Que acontecem E as pessoas morrem sozinhas Epá Não sei No início da pandemia Quando havia mortes Os familiares Podiam ir ao funeral Não é Tipo É uma cena Muita bruta Tipo É sozinho A partir daqui E eu tive E eu tive um bocadinho Claro Comecei a pensar Ainda vai ser o pior Mas depois Felizmente Ali ao quarto dia Do diagnóstico Comecei assim A melhorar E pensei Tipo ok Então se isto é o pior Eu sou uma ganda privilegiada E está tudo bem Porque ainda me vinham ver à janela E não sei o que Cenava Porque não sei o que Está há pouco tempo à janela Mas isso ainda confortava Grande Tipo ok Há pessoas a olhar para mim Mas dá-te um Pelo menos a mim Fez-me Sendo de estar sozinha Eu senti-me sozinha Até coisas que não aconteceram Só a perspectiva Que podia correr mal Fez-me sentindo ainda mais sozinha Porque isto efetivamente Tipo é um isolamento à sério É um isolamento É mesmo isolamento Nunca mais tocas As pessoas não te veem mais Como é que era a tua perspectiva No início da pandemia? Fazias parte daquela tribo Que achava que nós íamos sair melhor Da pandemia? Qual é a tua ideia Em relação a isso agora? Eu acho que eu desvalorizei Muita gente Eu fiz parte daquele grupo Desvalorizou um bocado Tipo pá Será que é assim então? Tipo até porque Em Portugal não havia caso Durante imenso tempo Não houve caso E havia lá fora Então tipo Desvalorizei Bastante E é engraçado Porque então O meu trabalho Não é no fundo É porque estás a falar Sobre atualidade E sempre em cima disso E eu lembro-me que De forma geral Nós acompanhávamos Devíamos escrever sempre as coisas E até nós Fizemos engraçado Se fomos rever os programas Fizemos no início da pandemia Tipo havia uma desvalorização De E até um Então não vem para cá O bicho não gosta Sei lá O vírus não gosta de nós Não vem para cá Não sei o quê Porque havia um bocado E o que é que é isso? Quando de repente Quando chegámos a níveis Eu assim paniquei A primeira vez A séria Quando Primeiro Quando começas Quando as pessoas Começam a ter casos próximos Pessoas que conhecem Que ficam Que têm E que ficam mal Mas foi Com aquelas imagens Todas Nas urgências E nos cuidados intensivos Tipo a abarrotar E não sei o quê Aí até me fez Andar mais devagar Na estrada Quando tinha de andar Porque se eu tiver Um acidente Eu não posso ir parar Aos cuidados intensivos Tipo aquilo está tipo Caótico Eu vou morrer na ambulância Não sei o quê Aí sim Aí assustou-me bastante Assustou-me bastante tudo Até o facto De andar de carro E de ter um De repente uma gripe Ou tenho uma intoxicação alimentar E não vou poder ir para o hospital Mas já Mas eu acho que Pelo menos o ritmo Das notícias E dos acontecimentos Eu acho que é um bocadinho Geral A pouca atenção Que demos a isso E o homem O homem maiúsculo Como é que saiu Como é que está A saída da pandemia Saiu beneficiado Em termos de retrato É sim Sabe o que eu gosto É de ver As pessoas Quando Daqueles programas Tipo TVI Especial Covid Todos juntos De braços Mais ou menos Tipo Virtualmente Dados Não é Mãos virtualmente dadas Quando isso Era tipo Não é assim Eu acho que nós não sei De pessoas melhores Consumismo Isto vai Redefinir O consumismo Ou vamos começar A dar valor Ao mais importante Esse tipo De merdas Que as pessoas Foram dizer Não isto É a mãe natureza Que nos está a dar Aqui um alerta Opa Todas essas merdas Que é tipo Que há Consumismo Tipo Picos de consumismo Durante a pandemia Não Estamos todos Realmente as pessoas Agora Entreagiram-se imenso E as pessoas Vão perceber Que realmente Dependem umas das outras Dependem umas das outras Tipo Esplanadas A abarrotar Logo Foi dada a primeira A bebe As pessoas São pessoas Estás a ver Essa coisa toda De depois da pandemia Vamos ser melhores Estou a ouvir isto Até à exaustão Não, não Eu acredito Que isto é para ser melhores Desde aquelas Das salopizes De não Isto é a natureza Que está a dar Para nós realmente Pensarmos Nos recursos Eu acho que há várias coisas Que saem aqui da pandemia Acho que é muito difícil Após a pandemia Nós olharmos para estes anos E dizermos que Como antes da pandemia Era comum dizer O ser humano está mais evoluído A nível de inteligência É pá Há qualquer coisa Que não nos deixa Pelo menos a minha voz Treme Sempre que eu vou para aí Tendo esses Claro que em termos de inteligência Evoluiu no sentido de Nunca antes Se desenvolveu tão rápido Uma vacina Aí sim Em termos de Trabalho de investigação E em termos de ciência Podemos ver isto Não sei se acompanhaste As crónicas do Gonçalo M. Tavares No Expresso É tipo um compéndio Ok, aquilo também É uma ficção Mas é um compéndio De maluquice Que aconteceu Não sei se fez Os primeiros seis meses Aconteceu tanta coisa maluca Aquilo seria um caso Que nós Antes da pandemia Diríamos de ficção O homem Estava ali Entre o hospício E um sítio Mais ou menos saudável E acho que Perdeu Perdeu esse verniz De civilização Eu acho que perdeu Até nas castas De estúpidos O estúpido hoje Isto foi um crescente Não apareceu do nada Mas o estúpido hoje Não tem aquela vergonha Que tinha Antes da pandemia Tem orgulho De De alguma ideia Seja por exemplo Em relação à máscara Eu não uso máscara Logo sou mais inteligente Que tu Mas eu acho que então A pandemia foi Porque isso já acontecia Bastante antes Eu acho que a pandemia Foi mais um Foi mais um Uma coisa Para isso acontecer Ou seja Não acho que a pandemia Piorasse isso Eu acho que Mesmo antes disso As pessoas A questão de Como tu dizes O estúpido As pessoas As pessoas Já tinham Perdido um bocado A vergonha Tipo A coisa já estava A pandemia deu Foi mais território Tipo Olha Tipo Não sou só estúpido Olha isto Também vou ser estúpido Fez com que mais pessoas Eu acho que A estupidez Copiou O comportamento Do vírus Houve muitas mutações Houve estúpidos De um grupo Que se juntaram Outros estúpidos E já estamos Numa altura Em que não podemos Prever qual será O próximo estúpido Isso acho que é um problema Outro problema Que também foi dito Pelo Gonçalo M. Tavares É esta questão Que parecia segura E agora deixou de ser O que está fora E a nossa casa O teletrabalho Sendo uma realidade Há aqui várias coisas Que mudam Tu já apareces Já não estás bem Em tua casa Há uma câmara Diretamente para a tua casa Que a intimidade De alguma forma Foi devassada E isto é só o princípio De qualquer coisa Há qualquer coisa Aqui de privacidade Que nós perdemos E vamos perder Nos próximos tempos Não sei até que ponto Como tudo Não começou agora Nós operamos Telemóveis em casa Somos ouvidos No fim de contas Nós somos apenas Minas de dados É mais uma forma De te sacar Coisas O que aconteceu É que antes Havia ainda Uma divisãozinha Uma divisão Entre o exterior Ah mas tu não estás A dizer Tipo o direto É relacionado Com a pandemia Certo Que não é Um dos efeitos Pandémicos Acho que é Acho que de acelerar Acho que de acelerar Eu acho que as pessoas As pessoas que nós chamamos O estúpido Eu acho que Lá está Tipo pessoas Pessoas Digamos estúpidas Enfim Usando esse termo Sempre existiram Não é Tipo sempre existiram Idiotas Agora é que As ferramentas São diferentes Temos mais acesso Às coisas E temos mais Contacto Com essas pessoas Não é Tipo antigamente Não Tipo eram os nossos grupos De amigos E eram os amigos de amigos E mesmo haviam estúpidos Nos nossos grupos de amigos E acho que agora As coisas As coisas são diferentes Nesse sentido Porque tudo parece maior As pessoas Tudo parece gigante Faz lembrar Tipo aquelas Quando há sempre Aquela polémica Do Twitter Em que depois Tu perguntas Perguntar à minha mãe Ouviste não sei o quê E que ninguém sabe São bolhas São Sim São um pouco Agora E se tu estás a dizer Do exterior E da questão da privacidade Voltando só atrás Não te percas Mas mesmo sendo uma bolha Por exemplo Uma bolha do Twitter Por vezes Basta essa perceção De que é grande Para afetar o mundo Dito real O que acontece Muitas vezes Por exemplo O jornalista Olha para aquilo Por vezes Até sabendo Que é um fenómeno pequeno Mas para ele Dá-lhe jeito Que seja um fenómeno grande Sem dúvida E há pessoas Que vivem dessa bolha Há pessoas Que acham Que efetivamente O Twitter É muito interessante Por isso também Porque há pessoas Que aquilo Aquilo é o mundo A tua bolha Está a arder Está em convulsão E tu tipo Já O teu mundo Está em convulsão E tu passas A viver Aquelas problemáticas Todas E os assuntos E não sei o quê Há bolhas no Twitter Claro está Mas depois É interessante Essa questão Da bolha do Twitter E se calhar Voltando mais uma vez A questão da atualidade E talvez Das notícias Nós por exemplo Quando fazemos O nosso programa Há coisas Que nós Por exemplo São assuntos do Twitter E é tipo O assunto O trending topic Assim que a gente está a falar E nós muitas vezes Debatemos com isso Que é tipo Ok Tu estás a fazer uma coisa Para a maioria das pessoas Não é? Tem que ser para a minha mãe Como para a avó Como para o meu sobrinho Eles sabem Que são estas pessoas Eles percebem isto Eles estão dentro disto Não Só que eu percebo Que quem navega muito nisso Quem navega muito Na plataforma E naquelas Naquelas Em determinadas pessoas Em roda de determinadas pessoas Acredito que Passa a ser Eu acho que há pessoas Mesmo que têm relações Viserais Até quase ao nível pessoal Por causa do Twitter E que ficam Passa a ser tipo O mundo real E muitas vezes Até são pessoas Que não existem São casos Que nem sabes Quem é aquela pessoa Mas tu tem uma relevância enorme Na plataforma Mas quem é? Tipo, não faço ideia Em último caso Há pessoas que se estão a matar No Twitter E do outro lado Estão bots Um pouco como Há uns anos De uma notícia Sobre o Tinder Que a maioria Do pessoal que anda lá São bots Isso aí Ok O fulcro é o Tinder Mas eu vejo daqui a uns anos Quando A inteligência artificial Tiver um nível Que vai ser Quase impossível Discernir o que é humano E o que não é Tu podes estar Numa bolha Seja com fanáticos Da tua ideia Ou de tratores E no fim de contas Tu estás sozinho Estás sozinho Sempre foi assim Mas isso é Isso é uma visão poética Da coisa Assustador Porque o Tinder agora Se calhar foi por isso Que me disseram Que o Tinder agora Tem uma cena De verificação Tipo Estás estudando uma fotografia Imagina Eles dizem Por acaso é uma coisa Muito palerma Uma amiga minha Que no outro dia Me estava a mostrar E é mesmo muito engraçado Porque diz Para combater esses botes Do Tinder É tipo Mostram-te uma foto Em que daí Agora faça esta pose E tem tipo Uma miúda de banco de imagem A fazer tipo uma pose Tipo assim Estás a ver? Então tu tens que tirar uma foto Ou tipo assim Estás a ver? Não sei se Tu ias para aí Mas agora fizeste-me Lembrar de uma coisa No Tinder eu acho Que é mais visível Esta questão Da padronização das coisas Neste caso As fotos Ok Só vês nas mulheres Não sou freguês de homens Não sei quais são as poses Dos homens Mas há um padrão Há o padrão Que é para simular Uma pose Mais ou menos De meditação Depois é uma pose Qualquer Com umas pedras à frente Depois há uma fotografia Costuma haver A cavalo Depois há aquelas mulheres Que querem parecer Mesmo muito Muito ecléticas É uma a fazer escalada Outra A tirarem-se do paraquedas Outra a fazer mergulho É um exagero Mas eu quero tirar Uma coisa contigo O que é que eu te posso adicionar? Eu saio à rua Para ir ao snack bar Não vou Não tem nada É um exagero Alguns lugares São iguais É um exagero É tipo Quando é boas atividades Tipo Houve uma altura Que eu instalei O Tinder uma semana Há dois ou três anos Mas as coisas Não mudaram muito Desde essa altura Porque eu de vez em quando Conto com amigas Tipo Acontei o Tinder Nós gostamos muito De pegar E nós fazermos o swipe E escolhermos E não sei o quê E a cena é É exatamente igual Que é tipo De pegar José Boas atividades Ele faz windsurf Ele faz escalada Eu falo assim Pai Tu vês aqui Mas já estou cansada De ver Tipo assim Eu não tenho vida Para isto Eu gosto de dormir No domingo Tipo Eu não consigo Acompanhar este ritmo Depois tens Os que metem O ângulo O ângulo Sem pé Sempre que é De baixo Tiram assim A foto E é Óculos Tipo Óculos Sol Por exemplo E é tipo No banco Sentado no banco A conduzir Com o centro posto Tipo Mas isto vai Atrair Ok É realmente E o Tinder é o que é Não é tipo É Obviamente é Ok Vou dar um salto Pensando Isto que eu vou dizer Do ponto de vista Mais indefensivo É igual àquele homem Que ao cruzar-se Com uma mulher Apita No sentido Ai Ela vai ouvir O meu apito Agora é que vai ser É claro que isto pode Desencaminhar Para um assédio E agora estava A tentar imaginar E tu dizes-me Pois se é certo ou não Há essa imagem Que tu disseste Depois já de haver O homem fora do carro Mostrar-lhe um carrão Provavelmente não é o dele Há uns que É pá Eu instalei Vou dizer A verdadeira razão Pela qual eu desinstalei O Tinder Passado uma semana Porque Por alguma razão Por alguma razão Que é inexplicável Minhas amigas na altura Eu tirava print screen Isto está-me a aparecer Eu nunca vi Essas pessoas na vida Começou-me a aparecer Pessoas Umas a seguir às outras Eu não sei Que algoritmo É que Só me apareciam pessoas Que faziam caça Então era tipo Um Que tinha com javalis Mortos Outros Que era Era tipo assim Gajos que vão à caça Mas o que é que o Tinder Acha que eu gosto Tipo Que eram só gajos da caça É pá Se calhar Ou tipo gajos Que andam de camelo Ou que vão para a Tailândia E tiram uma foto Com o tigre Todo injetado Mas como é que tem os signos Ou os que dizem Tipo Only locals Porque isso também Também existe Only locals Realmente O Tinder é uma Não sei como é que está Agora Lá está só Tendo aqueles momentos Em que vais De uma amiga Menina específica E pá E ela mostra-me E depois é tipo O que ela diz É mesmo as conversas Mesmo quando tu fazes match As conversas São sempre iguais Tipo Imagina ela faz-me assim Mostra-me os inícios de conversa Que é sempre É sempre igual Mas isso será um problema Como é que tu consegues ter tantas conversas Olá tudo bem Tu não podes responder Tipo a 30 pessoas Isso é um problema? Começar com Olá tudo bem? Ou o problema É a continuação? O problema É tu É tu A partir Porque é assim Claro que é o Tinder A questão é Quando tu fazes match Com tipo 30 pessoas Quando tu Daquelas Imagina numa tarde Diz assim Ok Eu gostei de 30 pessoas Primeiro tu já não estás disponível Tipo Eu não sei muito bem o objetivo Porque se tu não estás disponível A responder Olá tudo bem Só respondes tipo a um Ou às vezes nenhum Acho que o Tinder A determinada altura Funciona mais Como um jogo Sabe Pokémon Bem sabe Primeiro é um jogo Tipo tu Aquela pessoa também Ter gostado E isso Ficar Tipo é isso ser suficiente Estás a ver Porque acho que Que às vezes é só uma questão De Isso já te satisfazer É tipo perceber Tipo Ah ok Estas pessoas Tipo também gostaram de mim E depois Parece-me que Aquilo que te sacia É uma necessidade Específica Que não é Apropriamente conhecer alguém Para Ou conhecer tipo A pessoa para ti Para Bês café E quem sabe Mas depois por outro lado É engraçado Em Portugal A utilização do Tinder É muito diferente Não sei se tu viste isso Quando o gajo do Tinder Vem cá Que é muito diferente Nos outros países Todos Que é tipo A conversão De métodos Para dates É muito Reduzida em Portugal Tipo eles não percebem Tipo Ah como é que é em Portugal Para o número de utilizadores Para o número de utilizadores Que a aplicação tem Como é que isto Em termos de dates físicos Como é que só X% é que passa Para o real Tipo Mas será que Será que isso é um problema De Portugal Aqui vou pegar em duas coisas Não estou a dizer Portugal Porque efetivamente Isso foi Isso foi um Isso foi o estudo Que eles fizeram Com os dados da aplicação Na questão da abordagem Eu parece Ok Também não tenho Não sou estatístico E não tive a acolher dados Daquilo que sei Há certas amigas Que dizem Que no mundo Dito real As abordagens Também são todas iguais É aquela abordagem Que se calhar Nasceu no Facebook De Lançar um engodo A 20 ou 30 pessoas Mas espera Como é que na vida real É igual? Igual no sentido Estás no bar Alguém se não tem contigo Não é tanto assim É a aproximação Por exemplo Estás no bar E Os primeiros minutos É de uma conversa Já ouvida As linhas Ah mas tu estás a dizer Sim mas tu estás a partir do Eu acho Por acaso em Portugal Isso não Não existe Existir é muito residual Que é tipo As pessoas que estão no bar Estão no bar com as minhas amigas E vem um gajo E diz tipo Olha posso falar uma vida Olha tudo bem Isso não existe Tipo Eu acho que Nós não temos Nós não A forma como as pessoas Conhecem Tipo Pronto Ou é no local de trabalho Onde tu tens Tipo Um sítio seguro Não é? Onde tu te permites A conhecer uma pessoa O que à partida Dá mais segurança Ou amigos de amigos Tipo algum Tu vais a um jantar Vás à casa de um amigo Não sei o que E apresentes Essa coisa de Esqueci-me que vive num algarve Desculpa Aqui Os costumes são É assim Não mas é engraçado Tipo E mesmo Eu nunca E já falei sobre isso E até falei com Amigas mais velhas Que Engraçado Que me diziam Tipo Antigamente Não era nada assim E Antigamente Tipo Uma pessoa Quando ia Estou a dizer Quando era antigamente Assim nestas Áreas mais urbanas E se calhar Pessoas Se calhar Dedicadas a áreas Se calhar Um bocadinho mais culturais E não sei o que Tipo Não Nós íamos para um sítio Estávamos numa discoteca Ou estávamos no lucro Ou no frágil Ou não sei o que Alguém vinha Nós conversamos E não tinha que ser Para pinar Nem tinha que ser para nada Não sei se acontecia Havia tipo Uma certa Quando apareceu O HIV Até foi bastante complicado Tipo Mesmo mudou A nossa forma É muito interessante Isso Mudou Quando apareceu O HIV Não se sabia muito E então mudou Mesmo a forma Das pessoas relacionarem Essa minha amiga Disse Isso marcou bastante Houve ali Um antes e um depois Se for uma interação Fiche Mesmo com visto Ou engato Mas depois não Acontece nada Pode ser o princípio De uma boa amizade Sim Mas a questão é Que hoje em dia Tipo As pessoas já acham Que é para isso Uma interação Simples Já acham que é tipo O gajo está bem bem interessado É um problema Eu acho que as tensões A pandemia Acho que vai agudizar isso Esta questão Da proximidade E no limite Vermos o outro Como uma espécie de doença Ou um portador da doença Criou aqui uma tensão Há aqui uma distância Que não deve ser Diminuída Como tu disseste Hás alguém do toque Mas no fim de contas Toda a gente Procura isso Acho que foi com A Andreia O livro dela Um dos livros Fala muito nessa A questão do toque Bem vistas as coisas É o toque Que para mim Distinguir entre a realidade E a ficção Se tiver um vulto À tua frente Se não tocares Nunca vais perceber Se é uma miragem Ou uma pessoa real Só o toque É que tira essas dúvidas Podes estar apaixonado Por um vulto O holograma E no dia que tocar Não existe Não existe É problemático Há um livro Daquele comediante Como é que ele se chama? O Anzi Ansari Acho que é assim que se Sim, o Anzi Ansari Ele tem um livro Que toca estes temas Uma das conclusões A que ele chegou Foi que Nunca se fornicou Tão pouco Como nestes últimos Sem dúvida Os estudos também Provam isso Tipo Anda-se a pinar Muito menos Muito menos E depois há países Que acho que é o Japão Então nem se fala É quase um país Mas pode ser que agora Sejam os novos loucos Anos 20 Não é? Depois de uma desgraça Que agora se comece Mas é engraçado Essa cena do vírus Porque bate um bocadinho Naquilo que eu estava a dizer Na conversa que estava a ter Com essa minha amiga Que ela diz Que o HIV na altura Estou-me a divertir Estou-me a divertir Com a minha gata Na altura O HIV mudou A cena das relações humanas Onde havia essa coisa do toque Não se sabia Como é que isto funcionava Não se sabia Que era o plus Não se Vá, vá lá Não se sabia Quem é que Como é que isto funcionava Quem é que tinha Como é que não tinha Como é que se Pronto, era assim E isso efetivamente Também Marcou uma Marcou uma Uma época Em que era isso Tipo Em termos de socialização E da cena da liberdade Sexual E não sei o que Seja relações Vá, digamos De amizade Seja relações Sexuais Ou pelo menos Com vista a tal Não achas que Uma das causas Da tensão É a nossa Não sei se é noção De ridículo Mas temos muito medo De cair no ridículo Eu acho que é um E a subteção Tem esse perigo Pode resultar Ou sermos realmente Os patetas É algo que Que é visível Sobretudo nas gerações Mais novas Há um medo Para não parecer ridículo Aos olhos dos outros Que preferem Não se aproximar de ninguém Não fazer Eu sinto isso Tipo Acho que Noutras áreas E se calhar também Na área amorosa De determinado ponto O medo do ridículo É paralisante E tu preferes Não fazer Não ir Eu acho que deixo De fazer imensas coisas Por causa disso E tenho imensa pena E tento muitas vezes Lutar contra isso Tipo imagina Eu ainda não consegui Fazer stand-up Apesar de ter Tipo Boé de texto Escrito Porque me divirto A escrever Porque eu tenho Um medo Do ridículo Tenho medo E depois O medo do ridículo E também É o medo Da rejeição De ser rejeitada De não Não gostamos Não queremos Não É muito difícil Dar a volta a isto Não sei como é que se combate Eu já tentei de várias formas Mesmo em termos de Tu às vezes Em determinadas fases Da minha vida E depois assim Ok Agora vou numa fase Mais confiante E sinto-me mais Segura Que aí está a correr bem Então não sei o quê Só de me imaginar Paralíse Porque é tipo Eu imagino sempre Que não há uma gargalhada Se não houver a primeira gargalhada Tipo que eu morro Eu acho que morro Vou morrer É uma questão mesmo De quase de sobrevivência Devido à morte Tipo eu vou morrer É ridículo Estás a ver Vou cair no ridículo E não vão ver E eu cair do ridículo E pronto É muito difícil lutar contra isso Para o medo do ridículo Eu sinto que Uma bola que eu tenho presa à canela Por norma O medo do ridículo Só está nas nossas cabeças Muitas das teorias Que nós Traçamos Seja à volta de uma ideia Seja à volta do outro Muitas das vezes O outro nem sequer Está a ponderar Aquilo que nós Está na vida dele Nós não temos assim Grande importância E isto é tudo Tudo maletas do ego O ego está insuflado E nós achamos Que o outro está a pensar Não sei o que O outro está-se a cagar O por norma está-se a cagar É mesmo uma questão de ego Nós achamos que tipo Vai ser Que aquilo vai marcar Os outros também Que os outros vão ficar E que os outros vão pensar E sim Se calhar não ocupamos Tipo dois segundos Do pensamento do outro Sim, sim E se realmente Ocuparmos o pensamento do outro É uma coisa É uma coisa mínima Porque do outro lado Também está alguém Também muito narcísico Em princípio Está a pensar nele Está a pensar nele Ou é uma espécie De monge budista Que já esmagou o ego E está em paz Com tudo o que está À sua volta Ou então É um homem comum Que está Está a esmagar pelo ego Em relação ao stand-up Normalmente comparam No rap Mas eu acho Que se há coisa Parecida com o stand-up Acho que é o boxe Sobretudo a filosofia Do pugilista O pugilista amador O estar no ringue É muito parecido A estar no palco A partir do momento Que a derrota Te entra na cabeça É quase sinónimo De teres perdido Tu não podes ter a ideia De derrota na cabeça É aí que o pugilista Começa a perder Tu tens de estar Tudo focado naquele golpe Tu só podes ser aquele golpe Neste caso a piada Uma a seguir à outra Porque a partir do momento Que a tua cabeça Começa a bifurcar Em hipóteses Que podem vir Ou não acontecer Então eu acho isso mesmo Sobre-humano Porque imagina Tu tens pessoas E como de certeza Que já viste Que não há uma piada Que resulte Tipo E estão ali 10, 15 minutos Pimba, pimba, pimba E estão como se não fosse Seguem tipo Por exemplo Agora se calhar Não é um exemplo Tão bom Devido às circunstâncias Mas por exemplo O Louis C.K. Se olhaste para coisas dele Sei lá Nos primeiros 15 anos Tem coisas sofríveis Não é bem de texto É mais de entrega É sofrível Não cumpre os básicos Ou seja Ele andou ali a patinar Mesmo muitos anos Até ser o comediante Que é hoje É outra vez Uma questão de ego Ao fazer uma De 10 Às vezes 100 vezes Já Ah agora é que sou bom Acho que não dá para ver A não ser que partas Logo de algum sítio Que já saibas Mais ou menos O que é a tua voz Por exemplo Ricardo Arus Pereira Quando fez stand-up Ele já tinha Muitos anos para trás Já sabia A voz dele na escrita Ainda que não seja Necessariamente A mesma voz Que ele leva a palco Ele não vai para palco Mudo Tem ali umas notas Da voz dele Quando tem coisas para dizer Porque sempre tem coisas para dizer Depende também Do ponto de partida Eu acho que isso É válido Para todas as esferas da vida Cada um parte De um sítio diferente Aquela frase feita O que interessa É o caminho Mais uma vez O boxe Esta questão de Não teres medo De ir ao tapete Cada vez que vais ao tapete Tu aprendes qualquer coisa Tens que aceitar Os murros Não podes deixar Que a tua cabeça Seja povoada Por pensamentos Que não te ajudam Independentemente Se é tipo O pior comediante do mundo Alguém que Faz isso Que eu acho Uma coisa muito violenta Tipo Que estás ali Só tem um Acho que é preciso Estar completamente doido Da cabeça Para fazer uma coisa Há uma cena Que eu acho Que te estou a crer Que é a característica Mais importante Para um comediante de palco Que é a confiança Ou tens Ou simulas Depois O Steve Martin No livro dele Ele disse que simulava Sobretudo ao início Para mim Acho que é a característica Mais Tu vais a palco Tens um texto de merda Mas estás a entregar O texto de uma confiança Aqui normalmente sai bem O contrário Raramente Raramente Sim, sim Depois tudo se nota As pessoas estão a perceber Que tu estás desconfortável E ficam desconfortáveis E passam a perceber A olhar só para o teu desconforto Sim, sem dúvida Tipo É preciso É isso É preciso Nem que seja simular a confiança Tipo E E eu às vezes Lá está a sinto Que Eu acho que nunca me sinto Confiante Mas às vezes Sinto tipo Eu acho que conseguia Fazer mais ou menos isto Às vezes Sabes Tu vês assim Um espetáculo Que parece que te inspiram mais Tipo a fazer Sim Ah, eu acho que consegui fazer isto Mas depois Eu sei que é completamente irracional O medo de Não pá Porque eu chego ali É assim Eu não ouço o primeiro risco Tipo Que é um buraco Que a terra me angula E acabou E Mas é uma coisa que eu tenho Que eu tenho que estou a dizer Há imenso tempo Que tenho que Que tenho que Que tenho que Que tenho que fazer E tenho que fazer Que se fala Que tenho que fazer Tenho que fazer A pandemia não pôs isso em perspectiva No sentido em que Esta merda pode acabar toda Sobretudo no início E Pai, nada Não tive nada Dessa coisa Não, 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 não Nada, nada, nada Não, não tive nada Desses pensamentos De Não, porque é assim Estás a ver Como isto é tudo Tão frágil Não, nunca Por acaso Não me deu Não me deu para isso É uma coisa que Que eu tenho que fazer Tipo, pelas razões certas É fazer porque Tenho gosto Porque eu tenho gosto Em escrever Diverte-me mesmo De estar a escrever Por um lado Tipo, às vezes Quase gostava de dar A alguém Tipo, vai lá E agora faz isto E quando isso Corre lá Eu vou lá A seguir E é um tipo de escrita Ligeiramente diferente Daquilo que Seja na crónica Seja para o programa É ligeiramente diferente Sim, está escrito Com a minha voz Está escrito Como eu falo Está escrito como Lá está É só a minha voz Que está ali Estás a ver Assim, na crónica também Porque acaba por ser Tipo, uma coisa Tipo, bastante Uma escrita Bastante simples E é tipo Umas são mais São mais corridas Que outras E não sei o quê Mas Mas o stand-up É diferente O stand-up É tipo É tu estás a falar Com Estás a falar Com uma entidade Não é que é o público Estás a falar Estás a falar Pessoalmente Estás ali Pessoalmente A ter A falar Do ponto de vista É claro que esta palavra Já caiu Não é em desuso Mas em descrédito Eu acho que o stand-up Tem muito que ver Com luta espiritual No sentido em que Se for bem feito O que está a acontecer É uma luta contigo própria Seja no palco Seja antes Tu já fizeste Já fiz Já fiz E tens vontade De voltar Tenho vontade De fazer Tenho vontade De fazer Por acaso A minha vontade Mas apareceu A pandemia Fazer alguns meses Em Lisboa Mas agora Agora tens imensos Sítios para fazer Mas agora é complicado Pois agora não tem tempo Houve aqui uns meses Em que podia Agora vai ser mais complicado O que estás a fazer agora? Agora estou Vão os teus projetos Não tenho projetos Não tenho projetos Não é da sua Estou aqui com os projetos Isto aqui A conversa É para falarmos de ti Eu não interesso Não, mas Isto também É uma conversa Mas gostava de saber Tipo O que é que Para já Se há coisa Que gosto de fazer É escrever Eu acho que o escritor Começa E isto aqui Já pode ser um pertenciosismo Mas aquilo que eu posso Controlar É o livro Depois se é editado ou não Isso aí já é um mundo Completamente diferente E à medida que Que envelheces Percebes que O fator de qualidade Ainda que seja Esteja lá Por vezes não é decisivo Há outros fatores Tens mais controle Menos controle Mas aquilo que eu controlo Tem efeito O trabalho paralelo À escrita É a leitura Uma coisa alimenta a outra Só podes escrever melhor Se leres melhor Então o que é que está a faltar? Lançaste para editoras? Já lancei alguns livros Acho que foi de poemas Se não me engano Mas também sei que As coisas demoram muito Se não me engano Louboutin Tunes No tempo dele O primeiro livro Acho que levou Desde que ele começou A lançar Para editoras Até ser editado Para aí Dois ou três anos Agora vamos dar Este salto enorme Piorou Muito Eu acho que foi Também não quero estar aqui A dizer nomes Mas Para a editora Cavalo de Ferro Se não me engano Mandaram-me um e-mail E disseram Recebemos Não sei se era Seis mil manuscritos Por ano E só publicam-me dois Ou um E normalmente Se fores afinar com isso Percebes que Normalmente são sempre os mesmos Sempre os mesmos Ou seja Esta é a realidade É o que é A minha parte É escrever Escrevo Depois o resto Não controla É tentar escrever Um bocadinho melhor A cada texto O resto Não controla Ok E em termos De comédia Queres voltar A stand-up Sim Quero voltar Mas tens escrito Tem E para mim Inspirou-te especialmente Ou não Epá Eu tenho coisas A mais escritas Eu Já escrevi Como é que eu ia dizer Tenho um podcast Que nasceu Com esse intuito De se aproximar Um pouco Do stand-up No sentido Aquela ideia De escrever em palco E é um improviso total Põe a gravar Sem saber nada Para onde vou Assim começa Olha Agora safa-te Aí foi Custou a início Mas agora Já tem quase 500 episódios É um exercício diário Em que E evolui absurdamente Isto aqui Não sei se tem algum valor Para quem está a ouvir Mas O podcast Gostei muito do comentário Da Defagate Ela está demais Acho que tem graça A partir de um certo momento Pensas que Os temas acabaram A partir daí É que fica engraçado A partir daí É que Então tu levas só tip-topics Imagina-me Não, não tenho nada Não tenho nada É o vazio absoluto Depois disso Tu pegas Uma folha E escreves O que gostaste mais Não, não Aquilo é um exercício Pensando Posteriormente Posso utilizar Uma coisa de lá Mas Pensei aquilo Como exercício Apenas para Treinar A cabeça E no sentido De dificultar O máximo possível Como é que eu me posso Dificultar ao máximo Ok Improviso Ok Mas mais Tópicos não Sem tópicos Então agora aguenta-te E a coisa Encadear Não pode ser igual a nada É claro que às vezes Sai mais ao lado Da comédia Outras vezes não tem nada A ver com a comédia Tem que Tem que me singir Àquilo que o meu cérebro Me dá na altura É sempre aqueles E tu tens dias maus Como toda a gente Sim, sim Tem dias terríveis Sim, depende muito O que eu me percebi logo no início É que se eu Viesse com alguma ideia Na cabeça É como que Eu Chegava a ela rapidamente Parece que não tinha prazer É mais aquele Prazer que os escritores dizem De tentar descobrir O que é que Porque eu não sei O que é que vai acontecer Tanto depressa Pode aparecer um cachalote Como um bobo E depois Tem de fazer tudo sentido Não sei se gostas Do Do Rick and Morty Não sei se Lá está hoje Também me falaram disso É pá Nunca vi Nunca vi Bem sei Eu vou dizer a verdade Eu estou a ouvir É tipo Toda a gente adora Toda a gente adora Não há uma pessoa que diz Ah, vi Achei Não Toda a gente Tipo Essa é a melhor cena Mas há um episódio Acho que é na quarta temporada Em que o Morty Aquilo Para não contar muito É um cientista Que é Quase omnipotente No sentido que é tão inteligente Que consegue fazer tudo E depois o O ajudante Que é o neto E há um episódio Onde eles apanham lá um cristal Acho que é o cristal da morte E ele com o cristal Consegue ver todas as possibilidades E o que ele quer é Acabar a vida com a namorada A menina que ele gosta E então vê todas as possibilidades E vai andando Assim de forma A tentar alcançar aquilo E muitas vezes é isso que acontece Quando eu estou A fazer o podcast Vejo todas as As possibilidades E tento E tento Depois já alguém pode gostar Pode não gostar Não sei Isso aí Mais uma vez também não Não controlo Aquilo que eu posso controlar É tornar-me melhor A cada episódio E se isso interessa Depois quem ouve Nem faz bem pensar nisso Entrando no capítulo Da inveja O que não falta Em exemplos Seja atualmente E na história De que pessoas Realmente Com algum trabalho Ou foram esquecidas Ou lembradas mais tarde O critério da qualidade Por vezes É assim um bocadinho Flexível Aos olhos dos contemporâneos Isto tudo para dizer o quê? Não disse nada Uma vez Estou a perguntar Para informar-se Para informar-se As pessoas Tu editas isto Não editas ou não? Edito Edito Sim, aqui há muita coisa Para editar Vou tirar a minha parte E ficas tu a falar sozinha Não, não, não Isso não A tua parte foi muito interessante O que é que tens mais sobre mim? Tenho curiosidade O que é que você pesquisou sobre mim? Pesquisei isso Disseste o stand-up Que tu disseste Por tua vontade E tiraste-te uma Tiraste-te uma pergunta Pronto Agora não tem nada para perguntar Noutra Não sei se foi na mesma Que estavas empenhada Em fazer um livro de contos Está em processo de maturação? Está parado? Está parado Está bastante parado Eu tive um desgosto muito grande Porque já tinha Alguns contos E nunca me lembrei Pá, aquele erro Principiante da vida E nunca guardei Tipo em discos rígidos Nem em clouds Tipo o que é isso E eu tinha tudo No meu computador No meu MacBook branquinho E roubaram Há uns tempos roubaram O computador Perdi tudo Mesmo tipo fotos Sabes aquelas coisas Que prefereis no computador Fotos da faculdade E de liceu E que pronto Perdi essas coisas todas E fiquei desmoralizada Às vezes acontece-me uma coisa Pá, e é completamente absurdo Porque hoje Eu já há algum tempo E sou uma pessoa diferente E acredito que se calhar Consigo escrever coisas diferentes E podem ser melhorzinhas até Mas não sei se acontece Que é tipo Pá, isto imagina Eu gostava muito De muita coisa Que eu tinha ali E às vezes penso É pá, eu não consigo fazer melhor que isto Se calhar mais vou parar Não consigo fazer melhor Isto, aquilo Era o meu melhor E não foi Tipo, se calhar também estava Destinado a ser assim Não foi o meu melhor Não consigo Não consigo Ou seja, já estás na fase decadente Já estás Exatamente Aos 30 e poucos Já estás na fase decadente É sair em altas Tem que saber sair Tem que saber sair Não vamos andar aí Tipo Aos caídos Sem coisa Não Sim, enganar as pessoas Não é enganar as pessoas Exatamente Agora é sair É saber sair Foi uma carreira Que nunca aconteceu Que tem que acabar No seu período No seu período Mais áureo É uma carreira Sem críticas negativas Não é Tipo Uma carreira de glória É só isto Mas isto para te dizer Que Divertia-me mesmo Escrever formato conto Divertia-me mesmo muito Dava-me muita alegria E é uma coisa Que agora É tão engraçado Estás a falar nisso Porque eu nunca mais me lembrei Porque entretanto Há imensas coisas Que Não sei se acontece Nunca mais me lembrei A vida vai-te pôndo Coisas à frente E tu tens de resolver E Alguma coisa fica para trás Mas é isso O que eu ando a sentir É que De repente isto agora Eu tenho uma noção de terapia Que não interessa para ninguém Mas que é isso Que anda a resolver Sabes Anda a viver à medida Que ela acontece Tipo anda a resolver Anda a resolver Anda a resolver Não tenho Se calhar o controle Como estavas a falar há bocado Não tenho muito controle Sobre Tenho que resolver É para a frente Nem sequer tenho Tipo agora Imagina eu tinha pensado Agora nós entretanto Fizemos uma pausa no programa Tinha pensado em fazer Em fazer algumas coisas Tipo há coisas que Que eu geralmente faço Não é Que eu geralmente todos os anos Começo a colaborar Com um projeto voluntariado Fora por exemplo Que é uma coisa Que eu faço todos os anos Coisas que eu tenho assim E depois este ano Comecei de cá mais à cozinha Pensei ok Vou fazer uma coisa Com cozinha Que é uma coisa Que eu adoro Tenho a cintas a ver Vou ter Essas coisinhas Vou também Tenho uns formatos Umas coisas que eu gostava Que eu entretanto Já me reuni com pessoas Ok Bora tentar fazer isto Uma cena Vai quando dá-se por ti Tipo a vida Porque há outras coisas Então outras coisas Tens que fazer E Não Calma Ela está Começa a fazer outras coisas Sim Pronto Que a vida vai acontecendo É como se tivesses perdido o controle Não é como Sim Não tens Mas depois há aquela coisa Não Mas Aquela coisa Não Mas quando chegar a esta altura Quando chegar ao final do ano Aí Eu quero ter não sei o que E depois olhas e pensas Ok Disto não fiz nada Fiz outras coisas Não é? Atenção Fiz outras coisas Não tive parada Mas isto Foi ficando Foi ficando pelo caminho E os contos É uma dessas coisas A questão da cozinha Também é outra Tipo Queria fazer Queria fazer alguma coisa com isso Tenho mesmo Muito amor Pelos tachos E pelas panelas E é uma coisa que eu investi Tipo Estive a tirar Estive a estudar Enquanto trabalhava também Estive a estudar a cozinha Parece que as suas coisas Vão ficando pelo caminho A vida vai Então aquilo que tu disseste Numa das entrevistas Que fazias Uma das melhores caldeiradas de peixe É verdade Ou era o humor? É verdade É verdade? Sim Eu tenho Olha Uma coisa muito gira Que é Eu faço cozinhas Pensei que era uma hipérbole De publicitária Não, não, não Tipo Os meus pais sempre tiveram restaurantes Mas tipo Tascas Estás a ver comida portuguesa E não sei o que E então eu cresci Querendo ou não Tipo Porque sempre cresci Neste mundo De Da cozinha E do stress E do Das receitas E do stress E do mercado Ir ao mercado de manhã E não sei o que Teve as suas coisas mais Mas Porque foi tipo Foi difícil Crescer neste ambiente Mas Mas deixou-me Aquilo que eu sempre achei Que não iria ter Que era tipo Eu nunca Tipo Eu detesto restaurante Eu detesto cozinha Porque significava tipo Pai Eu era uma miúda Estás a ver Que As minhas memórias Tipo Vida de restaurante Estás a ver Marcou-me Marcou-me bastante Desculpa lá este apontamento É como se tivesses feito As pazes com o teu passado Isso é fixe Mas sabes que Uma série Tanto A cozinha Que ficou E eu agora Quero E quem sabe Ter tipo mesmo A minha tasca Por exemplo Há por exemplo A casca da Cátia Como por exemplo Pequenas coisas Por exemplo Os meus pais Sempre ouviram Música popular Portuguesa Sempre O que passava lá em casa Era música penimba E era arranjos folclóricos Era o que passava E aquilo era um inferno Para mim Tipo Então as viagens de carro Eram terríveis Para o pai Me tinha aquelas cassetes Horrorosas E era gritaria E eu ficava tipo Farta disso Isto é horrível E não sei o quê E hoje em dia Imagina se tu viés Na minha casa Eu tenho cassetes Cassetes aquelas Que comprava nas bombas Tenho tipo Dezenas De cassetes De música popular portuguesa Tipo Amo música popular portuguesa Tenho Tens leitor de cassetes em casa? Tenho um altman Sim senhores Onde passo As músicas Até aquelas cassetes De anedotas Sabes Que era tipo Havia aquelas cassetes Que até havia De Fernando Rocha E não sei o quê Sim Mas antes dele Antes dele a vi Exatamente Eu não sei Tenho umas quantas Mas pronto Que o meu pai Também passava isso E eu ficava tipo Não acho nada disto É só porcalhe isso E não sei o quê E também é uma forma Sabes o que é que eu acho? E agora se faz A minha missão de terapia Eu acho que Por exemplo Eu nunca tive uma relação Muito próxima Com o meu pai Por exemplo E eu acho que isto é uma forma De me aproximar Sinto que é uma forma De fazer as pazes Para um lado Mas também De me sentir próxima De sentir Tendo na pronsa Em casa Com essas coisas Todas Mas Isto para dizer Que Dos tachos e das panelas Onde é que eu ia? Da vida do café Eu acho que também foi aí Que eu tipo A questão toda De ser publicitária E de falar E a cena da comunicação Sei que pode ser um clichê Mas também acho que É muito aí De aturar bêbados Desde o meu Aturava bêbados Que fazia tipo Os menus E fazia a cena Do Adorava Tipo a cena de venda Estás a ver Quando dizias Ah Imagina a caracóis Ah não sei o que Para fazer isso E fazer os desenhos E escrever Fazia aquilo com canetas De filtro Ah já sei onde é que eu ia Que Então A comida de tachos Sempre foi uma coisa Que teve comigo Os cheiros A carne O saber O saber cortar a carne O saber amanhar a peixe E não sei o que Sempre soube fazer isso Desde miúda E uma coisa que acontece Hoje em dia Na nossa geração Pelo menos Daqui do meu círculo Tipo há muito pouca gente Que faz isso em casa Muito pouca gente E então Quando entretanto Vim para esta casa E não sei o que Eu notava Os meus amigos Fichavam muito Vim cá a casa Tipo não era para ir Jantar num restaurante Não mas caralho Combinamos entre a casa Estamos mais à vontade Porque tipo Fazia ervilhas com ovos Fazia carne de albidar Fazia esse tipo de coisas Porque depois também Me entusiasmava A cozinhar para outras pessoas E entusiasmava imenso Ao ponto de Hoje em dia Por exemplo Preciso ir de férias É preciso alguém Para vir tomar a conta da gata E o meu pagamento é Não te preocupes Porque imagina Vais lá a casa Faz umas favas E fica pago E comecei a perceber Que esta coisa De fazer comida Comida de tacho E comida da mãe Estás a ver Comida de conforto E não sei o que Que me diferenciava Um bocadinho dos meus amigos E que eles gostam mesmo De Vou pensar Fazer alguma coisa Fazer alguma coisa com isso Porque me dá mesmo Imenso prazer Imenso Quando fui aprender mais coisas Quando fui estudar cozinha Agora ainda me falta um nível Pelo menos que eu quero tirar É uma coisa No fundo Eu quero Melhorar Tipo aquilo que eu já sei fazer Estás a ver O arroz de pato É espetacular Mas com técnicas Tipo Cozinha Para a série Técnicas que fazem todo o sentido Porque cozinha é ciência Ponto final Tu consegues melhorar Aquilo que tu já sabes O entusiasmou-me bastante Quando tu fazes A escrita A cena de escrever Era um hobby Quando passou a ser Tipo o meu Full-time job É diferente Estás a ver Tu precisas Aquilo A escrita era tipo Ela está Era o meu hobby Eu trabalhava numa agência Publicidade De horários tramados E de processos Com clientes A criatividade Tipo É um processo Muito complicado Até as coisas Verem a luz do dia E de repente Escrever piadas E escrever as minhas coisas Dava imenso prazer Porque tipo Eu sou a minha diretora criativa E de repente Isso transforma-se No teu trabalho Tens prazos de entregas Tipo É um trabalho sério E é muito difícil E então eu senti mesmo Falto tipo Eu sempre me falta Tipo um hobby Estás a ver Sente me falta Até uma coisa mais com as mãos Não sei se às vezes Acontece Tipo Queres fazer alguma coisa Com as mãos Tipo Essa parte Não queria levar para eu Exato Pensares menos E tipo Criares de outra forma Criares de outra forma E pronto E foi isso que eu comecei A desenvolver mais Com a cozinha Eu disse Não, ok Eu vou Vou aprender isto E depois eu aprendi Depois também tinha Muitas saudades de aprender Eu não sei há quanto tempo É que tu não estás a estudar Mas eu já não estou a estudar Há muito tempo E apesar disto não ser Um curso superior Mas a cena Tu estás a aprender Coisas novas E uma coisa que tu gostas mais Não é como tipo Eu vou para a humanidades Porque acho que gosto Muito de línguas Pronto E depois estás ali Quando tu já tens Uma determinada idade Já sabes mais o que é Se hoje em dia Tivesse que escolher o curso Eu não escolhia Tipo o curso que tirei Não, escolhi outra coisa O que é que escolhias? Eu escolhi a sociologia Possivelmente Eu tirei um curso Eles me dizem Não é um curso superior É um curso inferior Estudei publicidade E marketing Repara Enfim Mas na altura Foi aquilo que Dizia Ok, eu gosto de escrever Coisinhas Onde é que eu posso escrever E tipo Não morrei de fome Ah, publicidade E a sociedade de imprensa Diz que Ok, então vou para isso É gira, divertido E efetivamente é Tipo, agora estou a matar A saudade da publicidade E é tipo Publicidade é realmente Mesmo muito giro Fazeres um puzzle Tens que fazer um puzzle O mais perfeito possível Todos os dias E eu acho isso mesmo Incrível Da saturante Eu já estava saturada E não sei o que Mas gosto de inventar A saudade de vez em quando E já não sei o que Eu estava a dizer Ah, estava a falar Dos tachos E das panelas Como isso Um dos meus Gostos maiores Hoje em dia é isso É cozinhar Para os meus amigos Sei que isto é muito estúpido E ainda por cima Estou em alturas de pandemia Não consegui fazer isso Mas atenção Esta menina Esta menina Se for possível Imagina, apetece-me um pica-pau Esta menina faz um pica-pau Para ela própria Não é que está a dizer Ai, não é assim Eu sou um iogurte À noite O iogurte Para mim chega Eu como a espinha Fico bem Não é Não é Estou a dizer Não É assim Tenho tanto espinha E fico mesmo bem Como assim Eu faço arroz de pate Para mim Dá trabalho Dá Mas é tipo Como em muito menos tempo Num terço do tempo O que é que eu vou morar a fazer Mas dá-me um prazer Imenso comer Para mim Pronto Eu pergunto as pessoas Não, é assim É só para mim É assim Ah, um cereal Como uns cereais Me diz Estou bem Estou bem Depois eu vou para a cama Eu não estou nada bem Nem aquelas pessoas Tipo como uma fruta E fico sem fome Fico muito mais fome Que se comer fruta E sopa também Sopa não é Se for comer só sopa Um pãozinho Ou qualquer coisa assim Epá Ninguém está a pagar uma promessa Não é Se a nossa gastronomia Fosse uma porcaria Mas temos tanta coisa boa Epá Acho que é um desperdício É um desperdício Completamente E é tipo Mas assim Mas eu gosto O raciocínio O que é Se for só para mim Sabes Se for só para mim É tipo Só? Não É para ti É uma forma Eu sinto Tipo eu estou a cuidar De mim Estou-me a dar uma coisa boa Estou Não tenho muitas coisas destas Mas cozinhar Cozinhar para mim Às vezes é onde eu me digo mais Tipo não pá Porque é cozinhar para mim Se pensarmos a coisa nessa ótica De Uma coisa para nós próprios No sentido de nos tratarmos Há muitas coisas que são associadas a isso Ir ao cabeleireiro Ir às compras O que realmente te interessa é a comida Isso são coisas Eu dou boa valor à comida também Ó pá No outro dia estava a ver uma coisa Tu vê lá Você vê uma conversa de café Pá Está a dar uma série na Netflix Que é uma merda Ou sei É uma novela Que é lá cozinheira da Casta Mar Ah não sei Pronto É uma série tipo espanhola Tipo é uma tela É tipo uma tela em novela Que é na Netflix E eu comecei a ver Pois é É uma cozinheira Pá E eu reparei numa coisa Isto não tem nada a ver Um bocado off topic Mas anda a pensar nisto Porque depois de vez eu anda a pensar nisto Porque eu acabei de ver Pá E há quatro dias E anda a pensar nesta palavra Nesta expressão Há quatro dias Que é Os espanhóis não dizem Nós dizemos tipo Quando é para Quando é para ir a jantar E não sei o que Nós dizemos Olha põe a mesa Vou pôr a mesa Pôr a mesa Os espanhóis dizem Eu vou vestir a mesa Eu ando com esta frase Há quatro dias Pá Isso faz uma diferença Já Tu dizeres Tipo alguém Tipo Não Eu vou vestir lá a mesa É tipo É uma cerimónia É uma cerimónia Não é É uma noiva Não há um iogurtezinho Que mereça Sim Sim A mesa vestiu-se Não vais oferecer um iogurte Vestiu-se para uma grande ocasião Agora vais pôr um iogurte E uma sopa Tem vergonha Não Ela vestiu-se Estás a perceber Eu acho tão fixe Fica-me a pensar nisso Vestir a mesa Vestir a mesa Pá Realmente é isso Eu como Põe uma mesa vestida sempre Quer dizer A minha mesa é uma noiva É tipo É uma gala É uma É uma cerimónia Quer dizer Tipo é uma cerimónia Essas coisas que Que tu disseste No início E agora Ligam-se Seja o toque Seja a comida São duas formas de chegar ao outro Provavelmente as duas melhores E a ti também Mas pensando na ligação com o outro E o outro pode ser singular Ou coletivo Eu acho que a comida É uma espécie de toque Sem ser toque Tu puseste ali qualquer coisa tua Para a pessoa tocar Não é? Já Até às memórias Estás a ver É que não há muita coisa Tipo por exemplo O olfato Não é? Que é tipo O sentido Que mais Que mais memórias Que mais memórias te leva Que mais portinhas abre aqui Até isso Tipo é um poder imenso Estás a ver Acima de cozinhar Quando alguém me diz Tipo É pá Isto faz-me mesmo lembrar Não sei o quê Tipo da minha mãe Fico Ai pá Acho que é um Tu abris uma porta Na cabeça de outra pessoa É um poder Tu caraças Fico mesmo É tipo é isso Estás a ver Até as possibilidades Que a comida Proporciona Normalmente As melhores conversas São à mesa Sim O meu pai Tinha uma teoria Que eu gosto muito Que é Também de muitos anos Tipo A trabalhar A levantar mesas O pai consegue perceber Se a comida está boa Pelas conversas Que estão na mesa Muito cedo Comecei a reparar nisso Quando a comida Está boa Tipo as pessoas Não precisam te dizer Porque há silêncio Estás a ver Ou Quando a comida está boa É impossível Haver uma discussão À mesa Num jantar de família Fodido Se a comida Estiver boa Tipo A comida tem Estudido Se a comida Estiver mesmo boa Não há Não há disponibilidade Para discutir Estou tentada A concordar Sim Sim Do teu ponto de vista Pode discutir depois Mas ali O poder de harmonia De calminha É impossível Se a comida estiver E isso era do género Imagina Às vezes conversas Mais acesas Tipo Imagina Tens ali uma mesa Que a conversa De trabalho Por exemplo E a conversa Está mais acesa E não sei o quê É tipo Pois há que ver Tipo Será que a comida Foi pouca Será que é preciso mais Será que é não sei o quê O que é que se passou aqui Eu acho isso O mesmo fixe Podes olhar a coisa De outra forma Aqui estou a ser um pouco cínico A comida está boa Mas a relação Das pessoas Que estão à mesa Está tão má Que nem a comida Conseguiu Sortir esse efeito Epá No momento da comida Eu não estou a dizer depois Mas no momento da comida Quando tu estás a comer Eu estou a pensar Nos casos extremos Aqueles casais Que estão A água da boa é impossível Os teus sentidos Estão todos Primeiro o teu cérebro Está tão ocupado Pela transmissão de coisas Se a comida estiver boa É uma coisa Que trabalha com tudo Trabalha com a textura E trabalha com o olfato E trabalha com o paladar E são os teus olhos E o que está na mesa Aquilo ocupa-te tanto Que eu acho que tipo O espaço que tu tens Para desfocares disso E dedicares-te A um assunto em específico No momento da refeição Eu acho mesmo Muito difícil Isso acontecer Podes estar em silêncio Estás com a tua namorada Estás super fedido E não sei o que Podes estar em silêncio Mas não A comida tem uma coisa Tão Pá, é tão fixe Desde a criação Desde a cena Que tu criares E o teus respeito Isto são coisas Não é interessante ninguém Mas o teus respeito Pelo que tu estás A cozinhar Tu sabias cortar O que estás a cozinhar Tipo, é isso O respeito estás Aproveitares tudo Porque efetivamente É um animal Por exemplo No caso de ser animais É um animal Que está ali E não é qualquer coisa Estás a ver Não é qualquer coisa Que está ali É um animal Que está ali E o teus respeito Foram coisas Que sempre me foram dadas E que eu vivi nisto E que ao mesmo tempo Tu aprendes isto Mas o cenário No caso de crescer Neste contexto Foi tão difícil Tão difícil Que só agora É que eu começo É como tu estavas a dizer Há bocado E começo a fazer passos Com isso E começo a perceber Tipo A tirar o melhor A tirar o melhor Do passado E melhor dessas coisas Para te dizer Cozinha É o que eu estou Em vez dos contos Mas pronto Meti os contos Em banho-maria E agora estou mais Nesta aventura Que está a ser Tipo Mas é um projeto Que não abandonaste Apenas está parado Não, sim Está em banho-maria Mantendo o mesmo Infelizmente Tinha para começar Tipo um projeto Voluntariado Aqueles que eu costumo fazer Em centros Há ligações Há ligações Estive a ler Estive a ler E a primeira Começaste em maio Se a memória Não falha Sim Possivelmente E sim Sai ao domingo Ou sai aos domingos É o nome da crónica Do espaço E sim Tipo foi um desafio Que apareceu E eu pensei Tipo Ok Lá está É como estavas a dizer Assento do podcast Como exercício Quando eu digo exercício Aqui é um bocadinho diferente É tipo exercício Ok Estás a ser remunerada Não é? Então tipo Não pode ser só Tipo um exercício Que tens que Tens que ter em conta O outro lado Não é? Sim E chamar uma Contriminada função Tipo é isso Que tu tens Que entregar Não é? Imagina Se tu és Imagina Se tu és humorista Não é? Podes querer fazer Imensas coisas Mas tu tens que fazer rir Tipo é esse o teu trabalho E o teu lado publicitário Também deve-se pôr sempre Para alerta O outro nunca pode estar Excluído da equação Quando estás na publicidade Nunca podes Fazer só para ti Na publicidade Se calhar ainda faz Menos Ainda faz menos sentido Do que no humor No humor Se for mais literário Ok O outro nunca está excluído Mas Podes estar mais oculto Possivelmente Estou a pensar num romance Podes estar mais oculto Mas agora na publicidade Tu tens de ter em conta Quem é o outro Não podes Sim Precisas de Precisas de Sim É porque é o teu trabalho No fundo O teu trabalho é tipo Impactar o outro Chegar ao outro Senão Nunca apareceu Acho eu Nenhum publicitário Bem, vou fazer isto Para quem? É para mim Para mim Vou apresentar este produto Para mim Não, ou tipo Às vezes no humor Não, isto é tipo Mais assim para os meus amigos Isto é mais de nicho Não, não és de nicho Vá, estão-te a pagar Tu tens de chegar Para determinadas pessoas Mas o humor é uma cena Uma cena É uma arte curiosa É uma arte curiosa Nesse sentido Porque todas as artes No limite Podem ser para ti Ou pelo menos No ato da feitura Na poesia Provavelmente é o caso Limite Estás mais importado É o ato Depois Quem lê Não conta muito Pode contar Depende do poeta Mas agora o humor Acho que Estás sempre à espera De uma reação E normalmente Essa reação O humor vive da reação A reação é que tu dizes É o humor ou não Sim, sim E normalmente A tua escrita Não está muito afastada Da reação Nunca está Não, não pode Porque o que tu estás a fazer Humorístico ou não É a reação das pessoas Não podes dizer Se eu estive aqui Agora um texto É muito engraçado Por acaso ninguém riu Ninguém riu Mas isto realmente Não, se ninguém riu É porque não teve graça É aí que eu Que eu paro um bocadinho Para pensar Se o humor é arte Todas as artes têm Eu estou a pensar aqui Num abstrato Será que é possível Fazer uma espécie de humor Em que estás à frente Do teu tempo Em que A forma como estás a pensar O teu humor Só vai ser entendida Daqui a 50 ou 100 anos Se pensarmos na literatura Isso acontece muito Se pensarmos na poesia Mas eu não meto No mesmo sítio O humor Tipo essa coisa Do Ah, estás a fazer um humor Que não As pessoas ainda Não têm capacidade De atingir Então não se recebem O humor que tu estás a fazer Tu até podes dizer Que estás Mas é que tipo Comédia implica tipo Imagina Ao contrário do drama Ao contrário do romance E não sei o quê Tipo tu vês um drama Tipo não precisas chorar Para aquele filme ser dramático Ou para aquela coisa Dramática Mas o humor E por isso é que eu acho Que é tipo A profissão do humorista Digamos assim É a profissão Das mais justas Que eu conheço Que é Tens de ter graça Estás a ver Independentemente De seres Homem, mulher De alto, baixo, magro Não sei o quê Tens de ter graça E eu acho isso Muito justo Não é Agora A questão de Descreveres o humor E que eu não sei bem O que é isso O humor à frente Do tempo Tens de fazer uma coisa Engraçada Se não é engraçada Então não tem graça É um bocado óbvio Mas é tipo Não tem graça Tipo quem é que diz Que é o humor Não é Não fizer ninguém rir Estava a ver Se faz sentido ou não Porque em todas as artes Isto acontece Por vezes Há um artista qualquer Que está à frente Do seu tempo E a sua obra Não é compreendida Naquela altura É só compreendida Mais à frente Porque a visão Do artista em questão Não é do seu tempo Está uma visão Mas eu acho Uma arte Que não pode ser avaliada Da mesma forma Tipo Querendo ou não Tipo Não é Não é tipo uma Não é Não é isso Não é uma peça Musical Que de repente Tipo Rock and roll Isto aqui é um bocado esquisito E passado 10 anos Afinal isto é uma emboeda fixe Não é bem isso Eu estava a pensar em exemplos De uma coisa Que não foi vista Se existia algum Algum exemplo De uma coisa Que não foi Que não teve Grande impacto Como uma coisa engraçada E que depois Mais tarde Veio a ser Não há nenhum exemplo Pois é coisas Que envelhecem bem Outras mal Mas isso como a música Como tudo Eu podia dar um exemplo Mas este exemplo está Tipo o quê? Pensando no stand-up Do Woody Allen Ok Na altura Foi pelo menos Dentro daquela esfera Em que os comediantes Se moviam Provavelmente foi aquele Que teve menos sucesso Mas aos olhos de hoje Provavelmente é aquele Que chega a nós Com mais força Mas um texto Stand-up é cívico Ou o Woody Allen em si? Estou a pensar no Woody Allen Parte do stand-up Esqueci o texto É por isso que é difícil Porque a nossa visão Do Woody Allen Está contaminada Pelo cinema Pela escrita É complicado analisar Mas parece-me Que é um exemplo Na altura Ninguém passou muito cartão Ou pelo menos Quando comparado Com outros sucessos da época E hoje Se olharmos Epá Parece que é o mais vivo Deles todos Stand-up Pois Eu não tenho memória Desse stand-ups Mas por exemplo O público não reagia Tipo era tipo Acho que reagia Mas não era aquela Também não depende Só então Tipo neste caso Tipo também houve O facto de haver Mas vai daí não Tipo Estava a dizer Se vivia um bocadinho De tudo o que foi De tudo o que Entretanto ele tem à volta De repente Há tipo uma imagem O Woody Allen Tipo já sabes Que é tipo Ok vai ser um gajo engraçado Mas eu agora estava a dizer Isto não é verdade Porque por exemplo O comedian Por exemplo do Seinfeld Quando pá De repente é o Seinfeld E teve a carreira Porque havia tipo Os gajos E de repente Chega à base E tipo ninguém ri Porque é tipo Por isso é que eu acho isto Muito justo E há És o Seinfeld Ok Fiz Agora faz-me rir E tipo não me interessa Tipo se tiver esta série De comédia Mais incrível de sempre Tipo Não Não Aí é para cá Essa outra Comecei a ver os episódios Do Seinfeld Todas as seasons Eu só vi episódios Ou calhas Tenho que começar a ver Desde o início Tens nós ou não Não tens nós Não, não Porque a nós Tem uma cena Que é tipo a nós play Que é tipo a Netflix Da nós E que tem tipo As temporadas todas Do Seinfeld E para cá É fixe esta aplicação Que eu tenho E então eu comecei A ver todos Pá Tinha a Amazon Prime Estava lá Mas salvo erro A série foi comprada Pela Netflix E deixou de estar na Amazon Não está na Netflix Se não está Há um contrato Que eu já vi Artigos sobre isso Sei que desapareceu da Amazon Ela estava lá Desapareceu Do catálogo Sim, sim Sim, sim Sim, sim Mas aí tocamos numa cena É questão do humor Envelhecer mal Concordas com isso? Mesmo o Seinfeld Se calhar não temos uma distância Não estamos a olhar Para o Seinfeld Não, eu acredito Só por causa Das referências Sabes Porque há coisas Também como são Com muitas referências À altura Acredito que há coisas Que tu já não Ou não sabes Ou não Ou mesmo às vezes Em termos de temas Não é? Por exemplo Agora se calhar Tempo uma coisa Mais poémica Que é Eu acho que Há determinados temas E formas de fazer humor Há aqui as pessoas A determinada altura Em Portugal Que é o humor negro Não é? Que se chamaram Não sei se agora Já não se pode chamar assim Percebo muito bem A autodeterminação Que as pessoas fazem Do humor É tipo Não, eu não sou negro Só não sei o quê Mas pronto Falamos assim Que é um termo Que toda a gente conhece Eu não sei se Se por exemplo A determinadas coisas Envelheceram bem Não por tocar Pelas fórmulas Sabes? Tipo Acho que há coisas Porque também aí É um bocadinho A aprendizagem com o público Ou o trajeto Que fizemos até aqui Tipo Acho que Hoje em dia As pessoas Como têm acesso A muito mais coisas E já tem outro nível De exigência Não é? Tipo O público já é Evoluir bastante Nas fórmulas Não é nos temas Que isso aí Não, não Enfim Essa conversa Já ninguém tem Com os temas Nesse que é Nessa parte Da exigência Torço assim Um bocado de nariz Não vou lá Pela exigência Olhando assim Para o panorama todo Não vejo Que a comédia O humor Tenha elevado O nível Não estou a ver Grandes diferenças Se pensar Eu vejo imensas Eu Não vejo Grandes diferenças Eu vejo imensas Teres muito mais pessoas É logo incrível Podes ver diferenças No sentido de Mais pessoas Por exemplo Mais mulheres Pessoas que Até então Estavam difícil Chegar em um Sítio de destaque Por esse lado Sim, concordo Por exemplo O stand-up dele Eu ainda não vi Mas vi a série O Rami Não é? Rami Youssef Acho que é assim Que se chama Não vi ainda o stand-up Por acaso Vi algumas cenas De pequenos fragmentos De entrevistas Gostei da série Eu gostei muito da série É o feelings Não é? É o feelings que é? Ainda não vi o stand-up Vi a série A série Gostei muito da série Gostei muito da série E sabes que o gajo É o meu melhor amigo dele Na vida real O gajo todo É o meu melhor amigo dele Grandes melhores amigos Desde a faculdade O gajo é do coito Não é? Que eu estive a ver uma Estás a falar Da que é o mais gordinho Não é? Estás a falar Da que é o mais gordinho Estou a falar Do gajo Do gajo todo Tipo de ciência Ah sim, ok Eu estava a pensar Naquele Naquele rol De amigos Que ele tem Há o gordinho Que tem um negócio Já não sei bem o que é Há o gordinho Acho que há o médico Esse aí Que tem deficiências motoras Estou a falar do gordinho Não, é só curiosidade Porque eles são mesmo Amigos desde a universidade É muito engraçado O gordinho também Faz stand-up Eu não sabia A propósito chapéu O gordinho não é o Moe Hammer É É, é, é isso É O Moe Hammer Faz-me lembrar o Xêntrico Não sei se estás a conhecer O Xêntrico Essa figura do YouTube português Mas isso está a dizer Que o público não é mais exigente Eu acho que sim Porque a partir do momento Em que as pessoas Tipo vão mais a sítios Porque tens muito mais Noites de stand-up As pessoas tipo Vêm A, B, C, I, D Tipo, acho que Então Mas vejo vários filmes Uma coisa é tu vês um filme Imagina, vês um filme O primeiro filme que tu vês E ficas tipo O meu primeiro filme foi a Pocahontas Eu fiquei tipo O que é isso? É incrível o cinema Mas depois tipo Já começas Como tudo Tipo, começas a ver Este não gostei tanto Este não sei o quê Este é nanã E as pessoas começam Começam a poder escolher Tipo, a poder A ter opinião E eu acho que Terminadas Determinados Acho que há uma evolução Tipo, acho que O público é exigente Nesse sentido Ok, eu vou dar dinheiro Para ver Agora se não dizes assim É pá, se os que eu acho As pessoas que têm mais Distracção São as pessoas que eu acho Mais engraçadas Eu pessoalmente Se calhar não Mas acredito que o público De forma geral Começa Não é começa Tipo, é factual Está muito mais habituado A esta coisa Do stand-up Do que Do que era ao início Ao início Tipo, quem é que ia ver stand-up? É inegável Acho que em Portugal Então Não há muito tempo O pessoal Medianamente conhecido Via-se à rasca Para ter Meia dúzia de pessoas Numa sala Mudou completamente Isso é inegável Vendo Tendo mais experiência Vendo isto Vendo isto Aquilo E não sei o quê Não ficam mais Eu se calhar estou a ser hiperbólico Mas vou tentar explicar O que eu queria dizer Partindo do exemplo Se acharmos que o stand-up Parte do texto É aquela ideia muito De Bergman e de Fellini Fazes um guião Para um filme E amei Epá, cago no filme Se ficasse só com o guião Aquilo dava um bom livro Aplicando essa ideia Para o stand-up Alguém gostaria de um solo Olha, vou cagar para o solo Vou editar este livro Aquilo livro valia por si Pensando só no texto É claro que é Depois O texto vale o que vale E o que interessa mesmo É a entrega Mas pensando só no texto Não acho nada Mas Para o público Aquela questão de Um texto menor Com uma entrega melhor O resultado O texto pode ser sublime Mas se a entrega for fraca Normalmente Não sobrevive Ou tem de ser Alguém com uma persona Que encaixe Nesse estilo Ou então Vou tentar explicar a ideia Se não consigo Pensando no texto Pensando por exemplo Mais uma vez em Woody Allen Pensando por exemplo No Grouchon Marx Pensando por exemplo Num dos mestres Tem ali o livro Acho que é o Robert Bensley Um dos mestres Do Woody Allen Pensando só na questão Da escrita Analisando a escrita Dessas figuras E analisando a escrita De quem vai Faz stand-up Eu acho que houve Um decréscimo abismal Não vês ninguém A escrever a esse nível Agora podes me dizer Não porque eu acho O que eu sinto Que faz falta Tipo Eu acho que o maior trabalho Que tu tens É o texto Eu acho que tipo Se tu tiveres um bom texto Acho muito difícil Tu não conseguires Que seja uma noite boa Para ti Se o texto for mesmo bom É realmente quase impossível As pessoas não rirem Eu acho que o texto É o fundamental Se tiveres texto Bom É Acho muito difícil Não correr bem Agora O que eu acho que falta Do que eu percebo É que às vezes Não se trabalha tanto No texto Eu acho que às vezes Se calhar afia-se mais Tipo na entrega E se calhar Numa confiança Simulada ou não Do que propriamente O trabalho de texto E o trabalho de texto É um trabalho a sério E eu às vezes Não sinto Eu às vezes sinto Que não há uma dedicação A esse trabalho De minúcia De artesão De artesanato Às vezes o que eu sinto É Trabalhar é importante Eu quero dizer isto assim Trabalhar é importante E trabalhar no texto Mais do que trabalhares Tipo ao espelho E como é que vais entregar E como é que não sei o que E não sei É trabalhar o texto É trabalho É tipo escreve 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 Apaga Escreve Volta atrás Rasga E escreve Porque é a base Porque é a base de tudo É a coisa mais É a coisa mais importante E acho que Às vezes Não se valoriza tanto Esse trabalho Que dá trabalho Liga-se a coisas Mais superficiais Como é que se Ok Como é que está a aparecer Ou Na estrada Pronto A aparência Ou como é que não sei o que Se tu vês um bom texto É quase impossível Tu Seres uma merda Trabalha É só às vezes Há vontade de dizer Tipo Trabalha mais Há pessoas que dizem assim É pá Fogo Pai Nunca consigo São sempre os mesmos Conseguem E não sei o que Nós não há espaço Pá Mostra-me o teu trabalho Tu trabalhas Trabalha mais Tipo tu mostras E depois Às vezes Acho que Há uma certa Desculpabilização Por Conseguem Conseguem Sempre os mesmos Ah não sei o que Eu acho que Muitas vezes Funciona mais Como desculpa Porque Se tu depois Fostes a ver No final do dia Onde é que tu te mandaste O que é que tu escreveste O que é que não sei o que Agora esta coisa De ficar tipo Ai não Ninguém me chama Por causa disto Ninguém Como hoje em dia Existe muito esta história Por exemplo das mulheres Ninguém me chama Porque sou mulher Porque não sei o que Como eu te disse há bocado O humor É bastante justo A questão do humor É bastante justa E que se calhar Há outras áreas Que é pá E não é se calhar Há outras áreas Tem que realmente E por exemplo A questão do género É completamente relevante No humor Não é bem assim E às vezes Custa-me perceber Que existe este lado De Ah mas porque sou Não Mostra-me alguma coisa Que tenhas Mostra-me o teu texto Trabalha mais o teu texto Porque não há ninguém Que diga assim É pá Fogo Pai estragás Tipo tem aqui Coisas minhas Muito engraçadas É pá Mas é gajo Eu não vou rir Tipo não vou rir Isto não existe Isto não existe Então acho que também Estamos numa altura boa E começa E não é Isto já está a acontecer Felizmente Que é de Não é uma questão Podia ser Como há em montes de sítios Como por exemplo Se queres que eu diga Na publicidade É uma questão Por exemplo Mas no humor Não é Pá vamos já Talhar caminho Estás a ver E este discurso Esta coisa da vitimização Nós temos Ou por exemplo Categorizar-nos Tipo não sei Os outros que metem em caixa Nós próprias Metemos em caixas Faz lembrar Uma coisa que me faz Muita espécie Que é tipo Empresária do ano Mulher empresária do ano Nós próprias Nos metemos Tipo nestas categorias De porquê Mulher empresária do ano Eu acho que se nós Nos autopusermos Nesse sítio Do outro lado Pode ajudar A uma certa Desresponsabilização De Não mas já tem isto Não mas já tem Não 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 Tipo Nesta área Estou a falar Especificamente nesta área A oportunidade É igual Eu sei que isto Mas é que é mesmo Estás a ver E eu a determinada altura Sabes Eu dizia tipo Mas ser mulher Tipo é bastante A expectativa do público Eu tinha essa Pensava assim Tipo a expectativa do público Acho que é diferente Por ser mulher Há muita gente que pensa As mulheres não têm graça Você não é Se há mulheres que sabem Pessoas que pensam Que as mulheres não têm graça Como é que é Como há pessoas Que acreditam Que a terra é plana Como há idiotas Em todo lado Por isso é que estava a dizer E como sempre houve Não é de repente Agora há mais Não Agora se calhar Estão mais a descoberta Estas pessoas sempre existiram Eu uma vez Isto vou te dizer Vou te confessar Eu fui há uns anos Há até 3 anos Foi A Assembleia da República Faz um evento Que é tipo O Dia da Mulher Pronto O Dia da Mulher Faz um evento Na biblioteca da Assembleia da República E cada grupo Chama uma mulher Para falar E eu fui nesse ano Foi uma das mulheres desse ano E o meu discurso Foi exatamente isto Mas para te dizer isto Porque saiu Imagino Do improvisado Erro total Erro total Pronto Fui improvisar Para a Assembleia da República Erro total Erro total Mas uma das coisas Que me saiu Foi Estamos a falar do género E foi tipo Eu não escrevo Com o meu pipi Sem um misto No meio da Assembleia da República Tipo Eu não escrevo Com o meu pipi Tipo E mesmo assim Tipo Há homens Que têm genital É dos poucos sítios Onde o género E efetivamente Agora se não se diz assim Por exemplo Porquê que eu gosto Do Do Rami Porque São ângulos novos São temas novos Tipo Eu de repente Falar A fazer textos A fazer um texto Sobre Tipo O Islão Tipo A experiência dele Como é que é Enquanto muçulmano Eu gosto de novos ângulos Novos pontos de vista Coisas que tu Não ouves assim Porque não há tanta gente A questão da diversidade Eu acho que fiz por causa disso Porque enquanto espectadora Me dá Me dá tipo Coisas novas E eu acho isso Incrível Sem falar Obviamente na importância E também As representatividades Vão tendo Que são fundamentais E não sei o que Exatamente para os putos E não sei o que Isso é tudo fundamental Mas Independentemente De seres um gajo muçulmano Um gajo que Cresceu a vida toda Em Manhattan Uma pessoa Que vem dos olivais Tens que ter graça Tipo Se tiveres graça Tens graça E é tão E depois Se não tiveres Não tens Porque se não tiveres É tipo É porque Não há nada Estás a ver O problema foi o teu texto O problema foste Tipo Tu falhaste Não é tipo O problema é do público Muitas vezes Ah uma coisa O público O público não percebia O público O público é burro Não Não é público É burro Tu é que não fizeste mais o trabalho Essa coisa do público burro Não é Não O público não estava bem a perceber Apá Se o teu texto for bom Se o teu texto fosse bom Eles riam O problema foi teu Não foi do público Isto de culparmos o público Então tipo Quis mesmo Quis mesmo Preferizar esta questão De mulher Porque pronto É sempre um tema Que perguntam Ah como é que é ser mulher Não sei o que E ser mulher É exatamente igual Tipo eu escrevo Eu não acredito Que tenha um processo Diferente Quer dizer Enfim Cada um tem a sua individualidade Mas Tenho um processo Diferente De um gajo A escrever Acho que não Escrevo com a mesma coisa Escrevo com o computador Às vezes escrevo com a caneta Tipo sabes Tipo Como por exemplo A literatura Não me parece que o género Seja muito importante Claro Sim O mesmo é aplicável Para a série que referiste A essa parte do Islão Se descascarmos esse verniz O que está ali a acontecer É uma família Que podia existir Em qualquer lado Depois tem esse lado A parte que eu gostei mais A parte da religião Quando está presente A religião cristã Parece que não se sinta Como verdadeira Quando é representada Numa série E ali sente-se Mesmo que os personagens Levam a religião a sério Depois tem aquilo Que é expectável No ser humano As suas dúvidas A série resulta Por esses dois lados Mostrar a diferença Mas mostrar que No fundo No fundo São seres humanos Como todos os outros Há ali qualquer coisa De procura Na religião Tens que ver Tens que ver O especial dele Tem de ver Mas é mesmo É muito Tem boeda Tem boeda Tipo há um beat Imagina Não é todo hilariante Atenção Mas há tipo beats Que eu digo assim Isto é mesmo muito engraçado Isto é mesmo Então tocando aí Não esqueças o que estás a dizer Mas depois Podes continuar É só esta questão do género Porque não quero Atenção Papo-se um e meio Que for ouvir isto Eu não quero que fique A questão do género Tipo ah ok Se calhar ela nunca Nunca ouviu Tipo ok Sempre faço Mas se calhar ela Sempre esteve em contextos Bastante privilegiados E nunca ouviu De todo Tipo Eu já ouvi Tipo Eu não trabalho com mulheres E há tipo Mas as mulheres não têm graça Dirigir Tipo não é Tipo uma coisa que tu dizes Ah eu sei que dizem Não Mas agora a realidade E que eu acho Que é um sinal positivo E nós temos que nos focar muito Tipo Nestes sinais positivos Mais do que Esta coisa Presas às vezes Muito na victimização E no E é Quando trabalhava no canal Q Tipo não é Tipo tinhas aqueles As PF Não é A maior parte eram mulheres A maioria De argumentistas Tipo Eram mulheres Eu trabalhei Não foi um sítio Eu na publicidade Imagina Eu agora estou a fazer freelancing Uma agência Deu-se a única mulher Na criação A única Eu acho que Que aí sim Tipo Apesar de lidar com criatividade À mesma E com escrita No meu caso Como cópia Eu acho que sim Tipo há sítios Onde é preciso Ainda haver um Ainda haver um Ou tentar perceber Porquê que isto é assim Há diversos criativos Que não contratam Que não contratam Raparigas Mas lá está Eu não vejo isso Acontecer Não vamos chamar Não vamos chamar A Jéssica Porque a Jéssica Tem mesmo muita graça Não vamos chamar A Jéssica Já viste o que Agora vem Uma gaja Não vejo isso Acontecer Assim tanto Portanto o segredo Para a pessoa E-mail Se por acaso Alguma for Tipo uma rapariga Que quer fazer Alguma coisa De comer Ou já está a fazer É continuar A trabalhar É fugir Da vitimização E tentarmos Arranjar Das noites Para mulheres Dos não sei o que Eu não sei se E eu tenho Algumas dúvidas Eu não sei se Faz mais parte Do problema Do que da solução Para esta questão toda De ok Então temos estas noites Mas você já tem Estas noites Que o humor É fechante É uma coisa É um meio Bastante justo Muito lixado Muito precário Muito difícil Mas Aí Ok O que estás a dizer É verdade Mas também É o retrato Do nosso país Muito daquilo Que há Seja no mundo Da criatividade Seja fora dela É tudo muito precário É a realidade Essa aí Não é Não é característica Da comédia Não, não Sim, isso é precariedade Sim, publicidade E não sei o que É tudo muito É tudo muito precário Mas também porque A publicidade É ligeiramente diferente Porque há cada vez Mais pessoas Na publicidade Foram como se calhar As fábricas Hoje em dia Não é Tipo cada vez Foram reduzindo A mão de obra humana Para substituir por máquinas E na publicidade Que foi diminuindo Foram os orçamentos Foram os budgets E o trabalho Continuou a aparecer Feito à mesma Numa altura de crise Porque as agências Precisavam de continuar A pagar salários E de repente Ok, nós estamos a assistir De repente sentimos a retoma Mas não há Mas os clientes Não aumentam o orçamento Porque se conseguimos fazer Com pouco Temos de continuar A fazer com pouco Isso aí é Acho que é Uma das imagens Que preocupa o país todo Estes num balcão Do McDonald's Ou num sítio qualquer É Se numa situação Vá de baixa Consegues trabalhar Com 10 ou 20 pessoas E quando Antigamente Trabalhavas com 50 Quando retomares Já não vais para as 50 Isso obriga Acho que está Um trabalho do caraças No limite Vais chegar a qualquer coisa Parecida à Amazon Não é que Nem tens tempo Para ir à casa de banho Tens que mijar Num copo Ou numa coisa assim E Desse estado Até à escravatura É só um passo Já não estás muito longe O sistema é perverso Tipo na publicidade É tipo Tens pessoas Que têm muitos anos De experiência Porque a publicidade Tipo é uma coisa Que por imagem Muita gente Ok Quer dizer Muita gente Há um bocadinho Aquela ideia De que Tem que ser sempre Muito fresco E as pessoas mais novas São as que têm mais frescura E são as que conseguem Vem com ideias novas Frescas Sangue novo e tal E as pessoas mais velhas Tipo É raro Encontrares um tratamento criativo Com uma pessoa Com 50 anos Muito raro Muito raro A pessoa já foi espremida Sim Então encaram como se Tipo Ok Agora temos uma alta nova Que acham Que isso é sinónimo De qualidade Estás a ver E desvaloriza-se Bastante a experiência E então o comarcado E é bastante perverso Nesse sentido Que é O que faz É tipo Ok Então essas pessoas Saem da empresa E depois essas pessoas Continuam a ter que pagar contas Não é? E então Às vezes as agências Precisam de freelancers Não é? Como eu fui durante muito tempo Imagina Tem 700 euros para pagar E paga uma pessoa Com Sei lá 30 anos de experiência Porque a pessoa precisa Continuar a meter pão na mesa Para os filhos comerem Não é? Então é uma área bastante É quase tipo Os jogadores de futebol E os modelos Tipo Estupidamente Que é É pá Não O gajo já tem 40 anos Isto faz como é que é Digital Tipo Digital TikTok Já deu o que tinha a dar Já deu o que tinha a dar Exato Achando que as pessoas Tipo Que as pessoas de 50 anos Não sabem o que é o TikTok E não sabem E não veem a atualidade É pá É bastante ingrato Por isso é que Houve uma altura Quando eu entrei Muitos publicitários Tipo geralmente Mais de 25 anos Começaram a abrir hamburgarias Tipo H3 foi feito publicidade É de género Ok Nós não vamos durar aqui muito O que é que vamos fazer a seguir? E então começam a abrir Hamburgarias e merdas Estás a ver? Que é tipo Pá Precisamos de nos orientar É bastante É bastante ingrato Nesse sentido Daí a tasca da Kátia Exato Eu tive sempre E tenho sempre Plano B, C e D Sempre 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 Eu penso sempre Sempre Independentemente Tipo imagina Agora ter uma situação Mais estável Penso sempre Se isto acabar amanhã O que é que eu faço? O que é que acontece? Acontece Tipo Tenho isto Ok Tenho isto Isto Ok E dou-me descansada Eu todos os dias Eu tenho Eu conto comigo Eu conto comigo E então Se isto não coisa Tenho isto 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 E isto Descansa-me Porque pá As coisas são Pá imagina Eu estive a ver coisas Antigas Agora lembrou-me 95 Televisão De 95 Como tu sabes Eu gosto muito RDP Memória Sabes Dom E Todo esse Tão revivalista Que até Enjou E pá Estava a ver Programas antigos De repente Em 95 Camila Ferreira Era uma cena Camila Ferreira O que é feito Camila Ferreira? Como é que Camila Ferreira vive? Imagina Anos 2000 Em 2010 Amélia Ferreira Era a mulher mais mediática De Portugal Como é que Amélia Ferreira o come? Estás a ver? Isto é tipo Uma forma de mostrar Tipo Mas isso é o lado perverso disto tudo A máquina Mediática Olha para Para as pessoas Não Mediática Um hype Estás a ver? Imagina Estás a bater Agora estás a bater Mas lançaste uma cena qualquer Estás num projeto de XPTO Estás não sei o quê E podes ser a Mila Ferreira E se fosse a Mila Ferreira Ok O que é que vai acontecer? Tipo Safaste? Ok Eu tenho que ter sempre assim Eu safo-me Sempre Eu safo-me E isso dá-me até Me dá confiança Sabes? Me dá confiança Porque Felizmente Muito raramente Senti isto Que é Ou sentir que te precisas Muito de uma coisa Que dependes muito de uma coisa Que é É o que eu tenho em isto Estás a ver? E então acabas por Teres uma ansiedade E uma Desconcerta Mesmo nasções do dia-a-dia Porque tu precisas Precisas tanto daquilo Sentes que tipo Se não for isto Tipo Tem de ser isto Porque não há mais Do que isto Mais para além disto Não consigo ver Então Ficas tipo Vai Metes todos os ovos Naquele saco Tipo é isto Tipo é isto E depois não é E como é que é? Por isso é que Mesmo estas coisas que eu faço Isto é mais conversa Intima do que propriamente Tipo Os freelancings E não sei o que é que eu faço É sempre a matar a saudade Sim é um trabalho Agora fixe Mas também é tipo Ok Se dois para amanhã Alguma coisa correr mal Eu tenho E se não for isto É outra coisa Vou tirar café Eu sei Tipo Vou abrir com alguma coisa Porque isto Porque isto não dura para sempre Lá está Podemos 100 mil duas ferreiras E eu tenho sempre Na minha cabeça Isto é tão rápido Imagina-te a contar coisas De 2010 Passaram 11 anos Num outro espaço De tempo Tipo Esse processo De voragem Seja de internet Que é aquilo que está A ganhar mais força Portanto até se intensificou Se pensares em fenómenos É claro que por vezes O fenómeno que nos chega aos olhos Nós não percebemos O que é que se oculta Por trás disso Como aquela imagem Se calhar já não existe muito Mas aquela imagem publicitária De há uns anos Uma vida glamourosa Provavelmente Sim, sim Provavelmente inspirada Nessa série Que está longe da verdade Está longe Bem longe da verdade No YouTube Há muito Figuras Que são Importantes Ou pelo menos Fala-se muito delas E algumas conseguem lucrar com isso Mas de um momento para outros Aparecem É um processo Já não duram anos Como as figuras Estavas a dizer Às vezes é uma janela De tempo curta Semanas Meses E isso é Assustador Por vezes são pessoas Que realmente Não tinham grande coisa Para dar Foram vítimas Das circunstâncias E foram Projetadas Outras são pessoas Que têm um Um caminho Mas de repente Apareceram na ribalta Mas Rapidamente são esquecidos É como se fosse Uma peça Como se toda a gente Peões Até rainhas Pensando nos xadrez Fossem peças descartáveis Nada vale nada És atirado Os holofotes Em cima Sobre ti Pois os holofotes Viram-se pela outra pessoa E continua a jogo E é como é Estás a ver Tipo não se pode dizer Tipo Ai é Põe injustiça Não meu A justiça não entra Não é uma coisa Que entra neste Nesta brincadeira Acho que não Acho que É difícil pessoas Terem uma carreira Sólida Muito sustentada Não sei o que Especialmente Estamos a falar Tipo nesta área De mais disposição Pessoas com disposição Ou manterem-se à tona Eu acho que tipo Há uma certa Também ingenuidade Preciso renovação Preciso coisas novas A velocidade Cada vez está Está mais acelerada E as coisas Estão mesmo assim Eu é assim Tenho sempre Mas vais mencionar Tipo Há isto 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 Porque Porque é isso Porque uma pessoa Depende muito Só tem de mim Na verdade Passi desta esfera depressiva O que é que tens lido Não tem necessariamente De ser livre Sabe o que é que eu li No outro dia Pois pá Pode ser livre Pode dizer Nunca tinha acabado De ler São umas páginas Aliás ainda está aqui Que tive a ler Isto se calhar É um bocadinho impróprio Não sei a que horas É que passa este podcast Nas pessoas As pessoas que estiverem a ouvir isto De manhã Tadam O Fanny Hill Deixa eu ler isto O Fanny Hill Ainda não li Do Cleland Pá Grande clássico Fanny Hill E isto Que é E depois o coisa é Memórias de uma prostituta E é realmente É muito engraçado Ser um homem A escrever A escrever De uma mulher De garota Ainda não o acabei E pá E eu vou dizer uma coisa Eu comecei a ler isto Na praia E corava na praia Ai que eu não posso Estar a ler isto Na praia Uma pessoa está a titular A ver isto Não pode ler isto Tipo é o péssimo livro Para ler Com o miúdo A jogar high caps E não sei o que Mas o que eu estou a ler Ah Depois tenho De cabeceira Que vou lendo Os diários do Alberto Um livro muito bom É Tenho Ah Mas ainda Pera É porque sabes Pai De trás a ver Era uma coisa Que eu não tinha Mas agora tenho Que é tipo Eu nunca fui Ah tenho por exemplo Agora uns livros Pronto tenho agora Uns livros Tenho assim uns livros E vou lendo Estou a ler este Nunca nunca E nunca percebi Tipo é porque Estás a ler E se cabe na cabeça De alguém Consegues ler Tantos livros Ao mesmo tempo Lês um livro Depois lês outro Ah E eu Sem dar conta Tornei-me nessa pessoa Por exemplo Agora tenho na cama Por exemplo Às vezes pego Mas tudo bem Mas eu fui esperta Eu só tenho diários Tenho o do Alberto E tenho O do Do Luís Pacheco Tenho uns diários Do Luís Pacheco Então tipo Tenho ali E é fixo Vais lendo Pronto As coisas Vais lendo Umas entradas E tal Mas assim De história Tornei-me nesta pessoa Que está tipo Olha comecei Comecei este E não acabei Mas depois também Agora estou a ler Eu não sei das quantas Tinha ali um do Vargas Lhosa Que me deixava ali Oh pá Comprei um livro Que nunca li na minha vida Que é tipo Já leste o Mundo de Sofia Eu sei qual é o livro Se li foi há mesmo muito tempo Eu lembro-me desse livro Quando eu dava na escolinha Aqueles clássicos Que as miúdas leem Quando são boeda novas Que os pais oferecem Tipo Os Filhos da Droga Lembras-me E havia outro Epá Acho que tem aqui A Lua de Joana Este era o quarto do meu irmão Estes livros são meus Mas tem para ali uns livros ali Havia um que era A Lua de Joana Os Filhos da Droga E o Mundo de Sofia Não sei que gaivota Como é que o gajo se chamava Agora não me lembro Os putos liam sempre Sim Não vou lá Tendo aqui um muito giro Cozinha dos famosos Estava a tentar absorver Aqui as caras da capa Onde se tem A mão de vitela Com ervilhas Galado e Clímaco Por exemplo Claramente não foi escrito Por estas pessoas Porque Por exemplo Carlos Castro O Carlos Castro Mandou a sua receita Que é Ou foi a receita Suspiros e ananás Suspiros e ananás Também são só Três ingredientes São só Para quem quiser saber Já agora Por isto Meio programa Rubrica de culinária 20 suspiros Dois pacotes De natas frescas E um ananás Receita acessível Uma receita acessível Pessoas que Ana Maria Lucas Lembras-te de Ana Maria Lucas? Vagamente lembro Pronto Este aqui também Ando a folhear Foi uma recente aquisição Ah, eu tenho muitas coisas É Que compro agora Assim à batelada Descobriu coisas Sabes Qual é a forma? É tipo uma espécie de OLX Mas é para leilões também Tem venda direta E tem Nunca acedi Mas acho que já ouvi falar Acho que já ouvi falar Compro revistas Dos anos 50 60 e 70 Revistas femininas Tenho aqui muita coisa Também De Estado Novo Tem discursos Do Salazar Original Pá, coisas muito giras Sim Agora dizias Uma inspiração Uma inspiração Para todos Como é óbvio É a principal inspiração Do meu trabalho Exato Uma das minhas inspirações Claro, não falta aqui Tenho um livro Que era da Que a Sofia de Melderreiner Fala disso Que é tipo o livro Que a empregada lhe lia E que foi Os primeiros poemas Que ela ouviu Foi um Um momento Um momento Que ela destacou Como viragem Quem era o poema? O poema acho que era Sobre o Manaus Eu tenho ali Mas pronto Era um livro De escola De primária Então a empregada Lia-lhe esse livro E liu esse poema E então eu comprei Andei louca E consegui encontrar O livro original Poesia tenho Tenho Olha Acho que o último Assim que li É Sofia de Melderreiner Assim de poesia Mas não tenho Lido Mas assim Tenho andado aqui Livres Este ano Foi um bom ano Ou está a ser um bom ano Mas ler a poesia Ou é raro? É raro É raro Mas é tipo Sabes quando te dão Eu tenho sempre Livres de poesia Aqui por ler Agora De cor a minha cabeça Não está muito fixe De quem é que eu comprei? De quem é que Opa Foda-se o espanhol O Espanhol Não estou a ver Não o espanhol Tipo Aquele gajo Que era gay E que foi um Poeta espanhol Deve ser o quê Dos anos Frederico Lorca O Lorca Claro que sim Sim Teve assim um desfecho Assim um bocado macabro Não foi? Exato No meio Poesia Tipo Ok anda a ler poesia Mas dão-me aqueles súbitos Ataques Tipo Quem come o chocolate à noite Precisamente Comer este quadro Um bocado de chocolate Estou naquela altura do mês Preciso de um chocolate E então vou Tendo sempre alguns livros Quando me dão esses acessos De chocolate Mas assim Pá tenho Lá está Acabei as minhas Só em revistas Que eu comprei Puf Crónica feminina É que eu leio mesmo aquilo Até leio Eu adoro Tenho imensos livros Tenho um livro Que é tipo Como educar uma mulher Mentira O que está de novo Tenho muitos livros Nessa altura Sexualidade Como descrever a sexualidade Nessa altura Bom isto que nada Não dá interessante Pronto agora Estou-te a dizer o que é Eu essa panca não tenho Mas tenho uma panca semelhante Que não sei se estás a par Mas houve uma altura Que Portugal tinha Muitas revistas humorísticas Exatamente Tinha mesmo muitas Por isso quando se diz Ah o humor está Numa posição que nunca teve Calma O formato até que mudou Aquilo que nós temos hoje Assim de parecido É aquele suplemento Que vem no público O inimigo público Como inimigo público Tínhamos Dezenas Não sei se E tens o que? O que é que tu tens? Vejo online Vejo online Vejo online Mas tens por exemplo Eu tenho Por acaso aqui Tens as do Tens a gaiola aberta Tens Sim sim Por exemplo Por exemplo Também tenho Comprei no outro dia Que não tinha Tenho o dicionário cómico Do Velhene E comprei no outro dia Um anual de etiqueta Sim sim O Velhene Um bom exemplo Não é a questão Do humor envelhece-se bem Mas é a questão Que eu acho Também tem que ver Os humoristas Acho que os portugueses Sobretudo São facilmente esquecidos O Velhene Acho que é um caso capital Quando estamos a pensar Nas referências Ou nos grandes humoristas Raramente alguém Toca no Velhene E para mim É impensável Ela não está lá Achas que ela é assim Ainda meio Que se tornou Meio desconhecida? É claro que As gerações mais novas Leiam pouco Mas Se alguém Pensar seriamente No humor em Portugal E não puser O Velhene É pá Acho que está Olha sabes Um gajo que eu descobri No outro dia E que desconhecia totalmente Por lá está Por ir às feiras Que levou muitas E encontrou lá coisas Que não conhecia de todo Que é o Santos Fernando Conheces? Deves conhecer Claro conheço Não conheço Esse não Não mostrei Mas acho que não É um gajo Que tem Pá O Ed engraçado Tipo O Ed engraçado que escreveu Acho que ele era jornalista E era não sei o que Provavelmente li E aqui um Que é o Antes Após até Acho que foi esse Que eu encontrei E comprei mesmo naquela Olha deixa lá ver O que é aquilo E é muito fixo Nós efetivamente Temos alguns autores Que já escreviam Tipo humor Ou tipo mais sátira E não sei o que Se olhares para esses Jornais humorísticos A quantidade De pessoal a escrever Crónicas boas É pá É absurdo Muitos deles Ninguém se lembra Assim Lembras-te do Viena Lembras-te Na questão dos desenhos O Bordal E mais que isso Já Já ficas perdido Mas o Augusto Cid Também tem alguns Livros de lugares O Augusto Cid Tem um das touradas Não sei o quê Só para corrigir Há uma pessoa Por acaso Que cita o Viena É o Rui Zink Normalmente Ele até acho que Estudou Tem alguns trabalhos Sobre o Viena Ele quando fala De referências Toca nele Eu acho que É a única pessoa Que eu vejo Referir o Viena Disseste o dicionário Não foi o dicionário Cómico dele Acho que é a história Universal De qualquer coisa Também é muito bom Depois há aqueles Aqueles livros Mais de pendor maroto Que é uma coleção Não sei se é O Filho da Mãe Acho que são três livros Escrito é muito fixo A nível de história Não é nada Muito elaborado É mais uma questão Daquilo que nós Ouvíamos Há uns tempos A empregada Envolveu-se com o patrão Esse tipo de coisas A escrita é que é interessante É uma escrita Muito interessante Mais uma vez Se olharmos para a escrita Desse tempo E para a de hoje Eu acho que há uma distância Este cuidado com a escrita O Ricardo de Ruz Pereira Podes encontrar Por exemplo No Abel Barros Batista Não sei se conheces Depois se fostes para os poetas Encontras alguns O Alberto Pimenta A Golgona Angel Mas este cuidado Que era mais ou menos comum Basta olhar-se para os jornais E pá Toda a gente escrevia De uma forma Eu não estou a culpar Só Quem escreve Porque do outro lado Também não há isto Cuidado da leitura Se as tuas referências Não são as melhores Nem vale a pena Te das ao trabalho De escreveres daquela forma Se a maioria lê Pedro Chagas Freitas E coisas do género O contacto que tem Com a literatura É tão deficitário Pá Não sei também Até que ponto vale a pena Não sei até que ponto vale a pena Há tantas acontecem Acho que foi o Ruzinho Que disse Respeito a qualquer coisa Um comentário de alguém Porque é que ele escrevia Com palavras mais caras Eu sou escritor Se não for eu a escrever O que é que vai usar Isto aqui é um bocado místico Mas também Sim, mas tu consegues escrever Imagina Os livros que eu tenho Incluído do Woody Allen Não são palavras caras Não Não usa palavras caras Absolutamente nenhumas E consegue ser Tipo Pá Fresco Hilariante Para mim É o lugar Mais engraçado Tipo Mais engraçado Que são os humanos Para mim Imagina Não sei se leste A biografia dele Já leste a biografia dele Não Mas até por exemplo A que eu lhe dito agora Não Até a biografia dele É engraçada É um sacana Do caralho Até naquilo Consegue ser engraçado Ele é bem Pá Eu tenho agora O último que eu tenho Para ler É o Efeitos Secundários Já tenho Pronto Já li o Sem Penas O Para Acabar de Vez Com a Cultura E agora tenho E eu estou Há séculos para acabar Porque eu não quero acabar Porque aquilo vai acabar Se aquilo acabar Acabar Então é tipo É sempre muito engraçado Tipo É sempre Muito engraçado É de rires na esplanada Eu nem sou Muito de riso fácil É de É muito engraçado É inacreditável Tipo A forma tão simples E não usa Palavras caras Nem nada Mas é É magia É o gajo mais engraçado Sempre Até na biografia É engraçado E depois é piadas Que é difícil Mesmo para quem percebe Alguma coisa De Como é que ele sacou isto As fórmulas não estão à vista Ele conseguiu andar aqui De uma forma Que te apanhou Quando o resto Seja melhor ou pior Tu Vês um espetáculo Estás a ver Estás a ver as costuras E ele Não consegues perceber Não consegues perceber Ah sacana E o que mais me agrada nele É É o espectro Ele pode ir Daquilo que nós chamamos Humor negro Até o humor nonsense Até o humor de observação Ele não para em sítio nenhum Ele vai de um sítio ao outro Se for preciso Na mesma piada Sim Ele faz humor Tipo Ele é A única cena dele Tipo é E tu notas Que ele tipo Tenta puxar Tipo ele puxa a cena da graça E agora uma graça E agora uma graça E agora uma graça É tipo É mesmo É isso que estavas a dizer Tipo Eu sinto que é magia Também por isso mesmo Que é de Como é que Estava-me a esquecer A pensar aqui Não é que isto tenha De ser um Um rol de referências Mas alguém Do mesmo género Que temos cá Não sei se conheces A obra do José Cezinando Ele é algo Muito parecido Sobretudo nos textos em prosa Nos textos em prosa É aquilo que mais Se assemelha A Woody Allen Provavelmente Só tem um do José Cezinando Foi da coleção do Ricardo Do Patinto da China Então Acaso ofereceu Acho que riu na obra Toda dele Antes de aparecer Na coleção dele Acho que a obra Já era difícil de encontrar Eu já conhecia Há muito tempo A obra dele Há obras difíceis Para encontrar livros Do Luís Pacheco Mas nem imaginas Para onde é que ele Estive que andar Pois Tu tens que É tipo Isso aí já Não vou confessar Porque pode haver A polícia Mas Porque é mesmo Impossível de encontrares O mesmo acontece com No Luís Pacheco Eu não faço ideia Porquê Eu acho que tem que ver Com coisas Mesmo que aconteceu Com o Herberto Helder Com alguns livros A opção dele Era em vida Não publicar Segundas edições Dos livros Só que agora morreu E livros Que ele negou Por exemplo Para o Luís Pacheco Feito uma coisa dessas Isto normalmente Prende-se com essas Questões das editoras Com os direitos E por exemplo Com o Nelson Rodrigues Havia qualquer coisa Com os direitos É por isso que ele demorou Muito tempo Para cá chegar Havia qualquer coisa Ali num processo Burocrático Até destrancar O Herberto Qual foi o último livro Ah já tenho Por acaso É aquele que está ali atrás A apresentação do rosto Ele não queria Que esse livro Fosse publicado No entanto E é bom É giro É sim Bom no sentido Qualquer coisa Que ele tenha escrito É boa Ele Para mim é um dos maiores poetas Portugueses E de sempre Ao lado dele Está só Pessoa e Camões Eu percebo O Herberto Weller Sobretudo neste livro Porque foram coisas Que foram aparecendo Mais à frente Noutros livros O que ele achou bom Foi aparecendo noutros livros Seja no No Fotomotão e Vox No coleção de poemas Que ele chamou O ofício cantante Foi dando vários nomes Aquilo que ele achava bom Ele integrou E modificou Que ele era sempre um Ok Ele nesse aspecto Era quase A palavra não Não será mais acertada Mas é quase doentio Há um Também é o único documentário Que existe acerca dele Nem ele aparece Não sei se já viste Aparece o Pacheco Lá É dos poucos Ninguém quer Prestar declarações Também tem esse lado De figura mítica Já não lembro qual foi o livro Depois de sair da gráfica Foi emendar coisas E para cada exemplar Às vezes tinha emendas diferentes Para ele o poema Nunca estava acabado Esta coisa Essa dedicação suprema Aí é mesmo uma dedicação Daí ele chamar sempre O ofício cantante E para ele É um poema contínuo Mas isto é Aquela coisa A partir do momento Que o artista morre A vontade dele morre também É o que é É o que é Mas neste caso Não sei Há livros que estavam inacabados Dele Que já foram publicados Sendo ele São coisas boas É o mesmo que acontece com a pessoa A maioria das coisas dele Estão inacabadas Mas só que a pessoa Vá trazer à tona E por vezes até Para a imagem dele Epá Não é o melhor Não é o melhor Antes de morrer Devia estar tudo arrumado Para ok Estes aqui não querem Vou queimar Para que ninguém pegue nisto Exato Porque se tu tiveres algum Sucesso Vão pegar em tudo Tudo o que tu fizeste Entrevistas E merdas Vão tentar valorizar O que não deixa de ser Olha a única coisa A gente está disponível Do Pacheco São entrevistas Sim Entrevistas A comunidade Por exemplo É complicadíssima De encontrar Porra Porra Uma vez Olha na feira do livro Mas não foi no mesmo ano Que nós fomos Poderam-me 750 pós Mas é maluco a cabeça Sim Já Eu tenho um amigo Que teve sorte Comprou aquilo Por 10 euros Um alfarrabista Que não sabia O que é que estava lá A vender É que eu às vezes faço dessas Estás a ver Tipo Aquelas feiras de bagageira Tipo De terrinhas à volta E encontro coisas Imagina Encontrei Confesso Não sabia que existia Tipo Livros da Beatriz Costa Tipo Encontrei um euro Estás a ver E um deles estava Assinado E um deles está Assinado por ela É uma personagem A Beatriz Costa É uma personagem Com uma triste comédia Uma coisa Impressionante Aquela mulher é impressionante Acho que é uma figura Acho que faz falta Tipo Nós em Portugal Agora sim Porque fizemos o Parque Meia Fizemos alguns filmes Assim mais Pegando em determinados universos Mas acho que ainda falta Muita coisa por explorar Nomeadamente A vida da Beatriz Costa Era inacreditável Ela era inacreditável E então li Enfim Aquilo literário Não tem nada Mostra-te mesmo Como é que era o mundo Quem é que eram as pessoas Eu gosto muito dessa altura Tipo Sempre fui muito fascinada Pelo Parque Meia Por alguma razão Por essa coisa toda Revistada Musical E não sei o que E aquilo realmente Tipo Existia um brilho Naqueles anos Que Mesmo de malta Que escrevia Tipo os musicais E como é que eram os atores E como é que era Tipo quando vinham as raparigas Da província Era todo um Era uma realidade Estás a ver Que as atrizes E as miúdas Tipo as crianças Coristas Tipo Tudo isso Representou Tipo Uma geração E de várias classes E onde tudo se misturava Acho mesmo Muito engraçado E pronto E comprei Comprei os livros dela E pronto São fixos Só pela pessoa Que nem tem graça Sequer Uma espécie de documento Não é? Diários Quem é que estava Quem é que aconteceu Quem é que ela não gostava Eu estou a pensar Desde o início Do século XX Seja em Portugal Seja na França Onde houve ali Uma profusão De vanguardas Seja o surrealismo Várias Várias tretas É como se cada grupo Desses tivesse A sensação Que podia mudar o mundo Mas rapidamente Depois uns mais rápido Outros menos Rapidamente perderam Esta convicção E hoje Ainda que possa surgir Aqui e ali Esta ideia De querer mudar o mundo É uma Normalmente é uma ideia Sem pernas Não tem fogo É só uma ideia Assim que sai da boca Parece que fica ali Não é esta Esta coisa do combate Seja no campo da arte Seja no campo Vá da rua Se assim Podemos chamar Já não há estes Se quisermos Ser cínicos Estes utopistas No sentido Eu tenho aqui uma obra Que vai mudar o mundo Depois na realidade Podia não mudar Esta ideia de Vou agarrar-me a uma coisa Durante alguns anos Ou durante toda a vida E este é o meu lugar É muito raro Não vou dizer que não existe Pode haver exceções Eu acho que na altura Desses vanguardistas Se houvesse HBO E Netflix E não sei o que Eles não É diferente E piá As coisas são diferentes Isto aqui é um tema Que eu já tenho falado Aqui várias vezes Nestas conversas É que estão Nos escritores Posso citar alguns exemplos Eu não quero ser catastrofista Mas parece-me que A relação do artista Com a obra Alterou-se drasticamente Se é por isso que disseste Se é por vários estímulos Somos bombardeados Por estímulos Se eu olhar Para os maiores exemplos Em qualquer arte Os maiores gênios Têm sempre uma coisa em comum Que é A disciplina A devoção quase Monástica É como se fosses um monge E a obra É o teu Deus Vás lá todos os dias E não há esse tipo De compromisso hoje Há um compromisso de passagem Um compromisso de Estou aqui Amanhã posso estar ali E pensar em escritores Como Dou sempre este exemplo Parece que não tem mais nenhum Mas é o que eu me lembro Há um escritor Que foi o Prémio Nobel Que me diz muito Que é o Elias Canetti Tem um livro muito Bom até para entender Este século Que é o Massa e Poder Que é um livro groselhão Mas esta coisa De como é que as pessoas Se comportam em massa Provavelmente é o ensaio Mais denso Que alguma vez Alguém escreveu Sobre estes assuntos E demorou 30 e tal anos A escrever Imaginar um tipo De pessoa deste género De alguém Eu tenho aqui uma ideia Isto é de tal maneira Que eu vou levar Uma vida A tentar É para isso É impensável Ou como o Proust Que se fechou num quarto Eu tenho aqui a ideia Para uma obra Que vai ser Uma das maiores do século Já não existe É quase loucura O que existe É obras coxas Obras que podem ser fortes Durante uns anos Mas não tem um fogo Para serem eternas É claro que nós estamos No nosso século A ver coisas do nosso século Mas Quando comparadas com essas obras Não tem Essa força Voltares para trás Mesmo atrás Obras como A de Camões Ou a de Homero Ou a de Vigiga Que está ali atrás Esta entrega absoluta Àquilo que tu estás a fazer Já não existe Quando te entregas Absolutamente A uma coisa Mas o que é que tu achas Que isso acontece Porque por exemplo Tu imagina Tu se calhar Tipo és a única pessoa Que eu conheço Que tem uma dedicação Tipo à leitura E à escrita E isso é tudo Uma construção Porquê que tu achas E porquê que tu achas Que essas pessoas Ou que esse tipo de criadores Porquê que já não existe Porquê que se perdeu É um sítio muito perigoso Eu acho que podemos fazer O paralismo Para as relações pessoais Aquela frase Já gasta De que não quer sofrer Mas o amor E o sofrimento E a morte Andam ali de mãos dadas Quanto maior o amor Mais a possibilidade de morte Já os gregos diziam isso Para o amor Está na sua plenitude Desde te mostrar vulnerável Sendo vulnerável Estás mais apto Para levar o golpe da morte Na questão da arte É a mesma coisa Atingis esse nível De temperatura Tu estás sujeito A claudicar No fim de contas Isto aqui já é uma É já mais uma visão poética Pensando nos poetas franceses Os poetas malditos De estares contra o mundo E esta visão De um ser pequenino A lutar contra o mundo É uma visão Que aos nossos dias Não faz sentido Eu tenho uma ideia Que Epá Isto vai se ingrar Vocês vão ser apagados Pela história E esta ideia vai se ingrar E o que é certo É que Eles tinham razão Esta loucura Eles tinham razão E não se podiam apoiar Em mais nada Estas coisas Que nós ligamos muito A aceitação Estas Os círculos de legitimação Tu dizes que eu sou bom Para eu achar Nada disso Movia essas pessoas Era apenas Aquela imagem De um bicho Que está rodeado Predadores E eu agora Tenho Lutar pela minha vida É só o que interessa Quando estás nessa posição Entre a vida e a morte Já nada interessa E é este tipo de postura Que desapareceu Porque queremos uma coisa Mais confortável Não acho que estou a ser cínico Mas esta postura Acho que já não existe Obras boas Mas com esse nível De devoção Já não existe Até porque Do outro lado Já não existe Ou pelo menos A franja de leitores Capazes de compreender isso Há um escritor Que eu gosto muito Não sei se o tenho aqui Um escritor Espanhol Que escreve crónicas E há uma coisa Que quando eu li aquilo Fiquei abismado Referências Por exemplo Como o Drácula Tentar situar-te Que isto é muita coisa Aquelas coisas Que havia nas feiras Casas de horrores Em que apareceu o Drácula Não sei se foste Essas figuras assim E a crónica dele Versava sobre isso É que Aquilo deixou de existir Porque as crianças Já não sabiam Que figuras eram aquelas Já ninguém reconhece o Drácula Já ninguém reconhece O Lobos Homem Ou seja Tu quando percebes isso Que nem o Drácula Resistiu À voragem dos tempos Isso põe-te em perspectiva Do que é o ser humano hoje Da nossa ligação às coisas E depois a partir daí Podes tirar aí lá a sonha Mas não dá um Ou substituição Não é tipo Não sabe isso Mas hoje em dia Passa substituições Eu acho que tem muito que ver Com a nossa ligação ao mundo Esta questão da velocidade Tem algumas vantagens Do ponto de vista económico Mas do ponto de vista Das relações Acho que Acho que tem várias vantagens Como há pouco disseste Logo no início O TOC Acontece num regime lento Tu apaixonas Tu amas a pessoa Num regime lento Se acelerares O que tu vees É aquilo que acontece Quando estás num comboio Se acelera muito Começas a ver burrões Olhamos lá para fora E vemos burrões O que era antes pessoas É burrões Animais burrões Ideias burrões E às tantas parece É mesmo isso Olha que gostei Boa dessa imagem E às tantas o mundo É aqueles quadros Daquele pintor abstrato O Rotko Que tem só várias faixas de cores O mundo para nós é só aquilo São faixas que para cada pessoa É uma coisa Porque é abstrato Há coisas que só acontecem Num regime lento Quando tu paras O amor A paixão A arte só acontece Num regime lento Tens de parar Para Para o teu olhar Começar a desenvolver-se Aquilo combate Que acontece com o quadro Eu acho que foi também o Rotko Que ele tem um livro de ensaios Eu já não lembro O número de passos Mas havia um poema Qualquer à volta disso Que era Não sei se era 43 passos Mas esta ideia De encontrar uma distância ideal Para o quadro Que estás a ver Isto pode ser aplicado Para a vida Qual é a distância ideal Para tu veres Com os olhos certos De determinada pessoa Se a pessoa é um quadro A que distância é que deve estar Daquela pessoa Para veres a pessoa Esse tipo de questões É que nem sequer são colocadas Porque nós vemos as coisas de fugida Todas à mesma distância Se realmente acreditamos naquela ideia Todas as pessoas são diferentes Humano enquanto arte Então deixa-me lá ver A que distância é que eu te consigo ver Como realmente és Porque no fim de contas É aí que o amor se cruza com a arte O humor é O humor também Mas o amor É quando encontramos a distância certa Para ver aquela pessoa É quando Porque as outras pessoas Não conseguiram As pessoas estiveram ali A sambar Passos para a frente Passos para trás Mas não encontraram O sítio certo Para ver a pessoa Enquanto quadro Agora perdimos Já nem sei o que é Que estou a dizer Não, ficava bué Não, é de repente Isto é tipo Tu és uma RTP2 Eu sou o Portugal De borrões Tipo Eu acho que o mundo mudou Completamente nessa questão Da velocidade Porque a velocidade Do ponto de vista Das interações económicas É bom Porque nós vivemos num mundo Em que havia uma dúvida Antes da pandemia O que é que interessa mais? A mercadoria Ou as pessoas? Verificámos? Olha, afinal As pessoas deixam-se estar quietas É preciso é as mercadorias circularem Pois, mas é engraçado A pandemia deu uma ilusão De que se calhar Isso que estavas a dizer Que íamos Que íamos passar mais devagar Não, não, não E não, e não Mas houve muito essa expectativa As próprias pessoas Tipo, parece que estavam À espera de uma coisa destas Para, não, não Isto agora Não, é que isto vai mudar Nós realmente agora Vamos sentir E vamos ver as coisas De maneira diferente E vamos depois E foi por uma profunda Mas é engraçado Porque as pessoas perceberam Que essa necessidade Perceberam que isso Que era uma questão Perceberam que Que essa coisa Do que o comboio Está a andar depressa demais Isto pode ser uma coisa Boa para a abrandar Perceberam Mas depois, tipo Não se conseguiu Efetivar Tipo, as pessoas Não conseguiram Não conseguiram Essa postura Ok, de perceber Deixando um comboio Que está a acelerar Eu acho que essa postura Também já Já revela muito Do caráter infantil Do ser humano Nunca ocorreu à pessoa Ver quem é que está A controlar o comboio Ficou ali E se realmente É possível parar o comboio E o que é que levou O comboio Atingir essa velocidade Exato Ficámos na rama É esta lógica De velocidade E esta lógica De zapping Que temos de saltar De sítio para outro E não ficamos num sítio Deixa lá Ir até ao fundo Até ao fundo disto É aquela velha questão Particular e do geral O que é que interessa mais Ser especialista Ou ser generalista E há um poeta Que acho que resolveu isto Valéry Que tem um livro Pequeninho chamado O Senhor Teste Não sei se foi nesse livro Mas a ideia Também era assim Um poeta Assim um bocado estranho No sentido Em que cagou na poesia Durante uns anos Começou a estudar matemática Depois voltou para a poesia Foi um bocado errático Mas a conclusão Que ele chegou foi Se tu fores realmente Ao fundo No particular Há um ponto A partir do qual Isso toca todas as coisas Eu acho que isso faz sentido Um caso exemplar Eu acho que é A relação com o outro Para criares uma ligação Com o outro Podes partir de um sítio qualquer Partir da gastronomia Do interesse Com os livros Do humor Seja do que for Mas se tu te interessares Nessa ligação Essa semente vai Como uma bomba Vai para todos os caminhos Tens é de Gastar tempo Tens de investir A grande diferença Entre os séculos passados E este século É a questão do compromisso Compromisso no sentido mais lato Seja na árvore Seja com o outro No fim de contas Tudo são sementes À espera de Dar árvores Mas nós também Eu não sei se tem a ver Porque isso fez me lembrar Uma coisa que um dia Um professor me disse Que é tipo Nós Nós cada vez mais Queremos ser tipo Pizzas de quatro estações Com todos os ingredientes E todas as coisas E às vezes Podemos só ser tipo Uma massa alta Tipo uma pizza De pepperoni E ser tipo Massa alta E essa coisa Do querer ser Mas também sabe o que é É que nós também Tipo de repente A nossa geração Foi a geração Que foi ensinada Que pode ser tudo Nós podemos ser tudo Nós podemos ser tudo Aquilo que nós quisermos Nós podemos fazer tudo Aquilo que nós quisermos E eu por exemplo Nunca soube bem lidar com isso O que é que isso significa Eu posso ser tudo Mas eu tenho Ainda mais o cena de Eu interiorizei aquilo Como eu tenho de ser tudo Tipo eu tenho de ser tudo Porque há tudo E o tempo é escasso Para ser tudo Mas dá para ser tudo Eu sei lá o que é Que eu vou ser melhor Se posso ser tudo Então tenho que experimentar tudo Até o que não sei o quê Então tipo Sociedade terrível Aqui não tem muitas vezes Que é É suposto Se calhar não era isto Se calhar não era isto Se calhar ainda era outra coisa E eu se calhar estou aqui A desperdiçar tempo Aqui a dedicar-me a isto Quando se calhar Era outro caminho Estamos Porque eu posso ser tudo Aquilo que eu quiser Em última instância O que estão a tentar vender Com essa ideia É que Em potencial Todos os seres humanos São uma espécie Leonardo da Vinci Se quiserem Podem fazer tudo E tudo bem O que é É problemático Primeiro Não há gênios O gênio é a coisa mais Como é que eu ia dizer Quanto gênios Teremos em Portugal Tipo Dois Assim na literatura Só me lembra-se Dois Não estou a cometer Numa azadia Se disser o Gonçalem Tavares Porque É o que está a jogar Noutro campeonato Basta ver o que ele está a fazer Para jogar num campeonato Completamente à parte E se calhar Arriscaria também Outro poeta Não sei se conheces Chama-se Daniel Jonas Também me parece Que está a jogar O campeonato da imortalidade É aquele que Podes não compreender A poesia dele Mas percebes Que ele está a fazer Um jogo completamente diferente Vou apontar aqui O último livro Acho que eu tenho Para aqui Não tinha Para aqui perto Claro que tens Diz-me por favor Tu tens só uma casa Alugada para os teus livros Não sei se consegues ver Este foi o último livro dele Quem este chuva Quando é que compraste esse livro? Já foi há algum tempo Foi quando saiu Mas o livro é recente Ah é? E quando é que saiu? Deve ter saído em Abril De quando? Este Abril? Sim, este Abril Este Abril Se puderes Fez-me uma apresentação No Facebook Eu raramente vejo Mas no caso dele É uma exceção Na página Acho que é da Círio Alvim Que é a editora E se puderes Perde Acho que é uma hora E percebes Que realmente Ele é uma pessoa especial Está aqui No lançamento Deve estar lá ainda Está aqui Está aqui O lançamento do livro Que tens de chuva Até para nos pôr em perspetiva Na questão de Às vezes até é bom Para esmagar o ego No sentido Mas o gajo Tipo Só esteticamente O gajo é impressionante Acho que tem raízes judias Acho que também tem Qualquer coisa de cigano Ele tem assim Uma mistura A cara dele é diferente Se fosse um realizador Eu queria trabalhar com ele Pela cara que é diferente O gajo tem um quê? Tipo Parece um Bob Dylan Mas tipo Sim, sim Em coca Por hoje ainda já está conseguindo Já dá a consumir Está a jogar outro campeonato É versátil Em tudo o que faz Vai desde aquela poesia Que nós diríamos mais clássica Respeitar a métrica Há outra mais Faz tudo Faz tudo E faz tudo bem É uma coisa impressionante Como é que será a história dele? É ter uma história Ele é muito reservado E é por isso que isso é Uma raridade Poder ouvi-lo Deu algumas entrevistas Por escrito Mas dar a cara É muito raro É raríssimo E então se calhar Também terminávamos A nossa conversa Já deve estar chateada Já Eu acho que temos Terminado outra conversa E fazer isto No tipo mais sucinto Ok, o que é que é para falar? É isto, isto e isto Eu acho que está bom Comparado contigo Tu tens de ter outra postura Eu não posso ser Portugal Em festa Eu senti O João Baião De repente Nada disso Nada disso Não, assim Como dizia Por exemplo o Russo Não sei se tu sabes Mas Não sei Nada Nada Foi engraçado Porque Episódio gravei com a Ana E ela teve a mesma postura E eu por si Uma parola A rir Nada disso Nada disso Depois fizemos outro Calhou e por aí Eu acho que nós Dínhamos fazer Fazer um mais Não me senti nada Confiante Mas é assim Ou adorar Estás a gozar Eu gostei Boé De Dependentemente Podcast ou não Tipo gostei Boé Falar com o pai Eu gosto mesmo Boé Porque falas de coisas Que eu não conheço E depois dá-me vontade Por exemplo Agora conheci o Daniel Jonas Que vou Hoje à noite Ainda vou ver Cenas sobre o gajo Ver isso Nem que seja no sentido De Vês aquilo E sentires-te Completamente esmagada No sentido Pensava que sabia Alguma coisa Pensava que sabia Alguma coisa Sobre alguma coisa E sou uma Merdas Ele é dramaturga Ele também escreveu peças Sim, sim E só para terminar Podemos terminar a conversa Olha, muito obrigado Muito obrigado Por teres Estado aqui A conversar comigo O início então Foi Apanhou-me de surpresa Apanhaste Ouaste logo por ele Nem estava à espera Nem estava à espera Mas estás a gravar ainda Vou terminar agora Queria só que dissesse Queria só que dissesse Uma coisa qualquer O que te apetecesse Uma coisa qualquer Eu sabia que ias pedi coisas Para as pessoas fazerem As podcasts Realmente as pessoas Têm que levar coisas preparadas Não, não, não Nada disso Nada disso Vou dizer uma coisa Olha Eu não jantei Portanto acho que vou comer Só um iogurte Eu com um iogurte Fico bem Eu com um iogurte Não jantei Não estou a gravar isto cedo Mas eu também Assim um iogurtezinho E fico Não é só para mim Ou seja Toda a imagem Que passaste até agora Foi uma farsa Uma farsa E dizias agora Eu não sei cozinhar E isto Exato Não Tenho ali É meia-noite e vinte e oito E eu tenho ali Um arroz de pimentos Estou a cozar É um arroz de pimentos